Grande jogo, cada um com desfalque, né, o São Caetano sem o Robson, o Botafogo sem o Samuel Santos, são dois jogadores de frente, dois atacantes, jogadores que são fundamentais para as equipes, mas pra mim tá em aberto, tudo pode acontecer no primeiro jogo, São Caetano vai em busca aí da reversão desse resultado, mas a expectativa de um grande jogo é possível, Borges. Botafogo, rola a bola, o Botafogo joga pelo baticeirado, o Botafogo, uma vitória simples do São Caetano, vai colocar o azulão novamente na Série C do Campeonato Brasileiro, e aí, temos logicamente o 2x1 pro São Caetano, vamos pros pênaltis, pra definição na marca dos pênaltis, e outros resultados, logicamente, compostos aí com o primeiro jogo que foi 2x1 pro Botafogo. Saída de bola pelo lado direito, é a saída do São Caetano aqui com o Neto, tentou, achou espaço, César Gaúcho chega e alivia pela primeira vez pelo Botafogo. Vitinho, brigou pela posse de bola, saiu jogando novamente o São Caetano, vai voltar por ali pelo meio, na briga ali do camisa número 7, Wesley, também quem chegou por ali foi o Leandro Carvalho, a falta tá marcada, e a favor do Botafogo. Vamos ver como é que vai ser a composição do Botafogo, como é que o Botafogo vai fazer, de que maneira vem o Botafogo do Marcelo Veiga, já que leva a vantagem do empate. Pra cobrança, prepara-se lá, bola lançada na área do Mirita, aí voltar jogando o São Caetano. Lançamento aberto, lado esquerdo, pra chegador está o Bruno Recife. Pediu bola ao Ricardinho, fez tabela com o Bruno Recife, vai evoluindo o Marcelão, tem a abertura do Júnior, ele joga a bola pra área. Acompanha muito bem por ali o time do Botafogo. Olha o Vitinho, aí armando a jogada do time de Ribeirão Preto. Augusto Ramos tenta o lançamento na frente, que acompanha por ali o Sandoval, tirando com Wesley. Trabalha mais atrás agora, onde estava por ali o Júnior Alves, para Sandoval. Primeiros movimentos de jogo no estádio, Anacleto Campanella. Vale vaga, Série C do Campeonato Brasileiro, é a Série D pra você, aqui, na sua tela da tela da TV Brasil. Wesley, Jô saiu da marcação, acompanhou, não fez falta não, diz a arbitragem, o jogador caiu o Juan, ganhou vantagem. Era a bola pro Nunes. Aliviou o Sandoval ali. E a arbitragem, também não marca a falta do outro lado. Mandou andar nas duas jogadas, vamos confirmar se ele marcou a falta ali do Sandoval. Estourando aqui com o lateral esquerdo do Augusto Ramos. Foi falta, Cortel? Não houve nada, não houve nada. Ele se jogou, o árbitro foi na dele, e vai ter que ter bastante tranquilidade para poder levar esse jogo. Aí a jogada do Jô. E também, me parece que não houve falta também, né, não é, Claudio Fosso? Não, não houve não. Naquela ele acertou, mas nessa ele errou. Lança completamente normal e gerou aí uma falta perigosa a favor do Botafogo. E é um gol para a cobrança, prepara-se Vitinho. E assim nasceram os gols do Botafogo no Estádio Santa Cruz. Num escanteio do Vitinho, outro numa falta. Que o Caio Juan virou o jogo para o Botafogo naquela oportunidade. Vitinho tem a cobrança. Goleiro Saulo preocupado. Aí no detalhe o Vitinho, na cobrança, tem bons jogadores de cabeceio. Tem o Caio Juança, chega a zaga, tira o Batita. É pela linha de fundo ali do jogador que era a camisa no bronze do Pituca. O Diego Pituca, que é, que a gente já frisou aqui na transmissão, está substituindo hoje o Samuel Santos. Jogador muito importante. Vamos ver aí como ele vai sair. Só passar para o amigo da TV Brasil. O histórico duelo, o Botafogo e o São Caetano já se encontraram 19 vezes e o confronto é muito equilibrado. O Tricolor tem 7 vitórias, o Azulão tem 8 vitórias, 4 empates até agora foram registrados. Olha a chegada do Arthur, tenta acompanhar a jogada, vem Neneka, vai sair jogando pelo time do Botafogo. E você pode participar conosco pelo Face, Twitter e também pelo nosso portal. Mande o seu recado, a gente lê aqui nas transmissões da Série D do Campeonato Brasileiro para você. Facebook.com.br, TV Brasil. O nosso Twitter no abulbo ABC Esporte e também no nosso portal www.abc.com.br. Na sua tela, todas as indicações para você participar conosco. Sandoval. Eando Carvalho. E adiantou demais a bola, o Vitinho veio, ele teve que quase fazer a falta, ficou com o Diego Pituca. Tentou para o Nunes, acompanha o Júnior Alves. Bora com Arthur. Eando Carvalho atrás para o jogador que era o Sandoval, passando pela bola, Wesley. Jogou na frente. Deu esticada para o Ricardinho, fez tabela. Puxou o jogado lá de esquerda para o Bruno Recife. Tentou a tabela, puxou pelo meio para o Wesley. Eando Carvalho para pedir essa bola curta. Prefere um lançamento na frente. Esticado para o Ricardinho. Vai proteger ali o Daniel Borges. A saída de bola. A favor da equipe do Botafogo. Mas a arbitragem, o Bandeira está marcando aqui a favor do time do São Caetano. Ali houve até falta, né? Houve falta, houve falta. Houve falta. Cobrança do Bruno Recife. Na cobrança tem Neto aqui atrás. Cobrança no fundo. O Daniel Costa tenta chegar. Chega tirando o Leandro. De qualquer maneira, o Francis. Tentou uma ligação de ataque do time do Botafogo. Chega Sandoval. Vai sair jogando agora com o Júnior Alves. Chegando a seis minutos, primeiro tempo. Resultado de empate vale para o Botafogo. Uma vitória simples de 1 a 0. Vale para o São Caetano, como também qualquer vitória acima de uma diferença de dois gols. Detalhe que não pode tomar gol, né? Como aconteceu com o Botafogo. O São Caetano está levando essa vantagem de uma vitória simples. Em função de ter feito este gol fora de casa. Olha o Wesley. Opa! Deu o corte ali no Rodrigo Thyssen. Que fez a falta. A falta está marcada. Você revê aí. Falta marcada a favor do time do São Caetano. Quem tem a cobrança de falta é o Neto. Sempre o batedor oficial. Camisa número oito. Grande área tem lá o show. Boa estatura. O centroavante. Camisa número nove. Autor de muitos gols nessa série D pelo time do São Caetano. Olha o Neto na cobrança. Olha a bola fechada. Bola tirada ali. Vai sair pela linha de lateral. O próprio Neto tem pressa para a cobrança aqui. E o Bruno Recife também. Pedido a bola para ser feita a cobrança com o Neto perto dele. Ele já movimenta ali o braço. Dando sinal que vai jogar essa bola na área do Botafogo de Ribeirão Preto. Olha a bola viajando. Olha o Divi. A bola ficou viva no meio. Quase que chegou Arthur. Acompanha o retinho e tira. Em Sandoval. A marcação do Nunes. Não dá espaço. E São Caetano pelo menos dando o Claudio Afonso. A forma de que eu tenho que atacar. E o Botafogo por enquanto apenas aguardando o que vai acontecer. Mas o Botafogo marca bem. O São Caetano quando faz a saída de jogo pelo meio. O Leandro Carvalho ele é um bom marcador. A saída dele é muito ruim. E consegue sair bem com o Neto. Agora um dos pontos fortes da equipe do Botafogo. É esse jogo em casa. Parece claro, normal. Bem mais à vontade com o gramado. E está tentando atacar. Mas não está conseguindo achar espaço. Olha o Daniel Borges. O robô do Neto. Deta ali. Quero atacar. O Wesley acompanha para botar na baralhinha lateral. É por aí, né? O Marcelo Veiga mudou o time. Com a saída do Samuel Santos. Ele jogou o Francis. Que jogou na primeira partida pela ponta esquerda. Ele colocou o Francis aqui pela direita. Está no 4-5-1. E o Diego Pituca pela esquerda. O Nunes joga mais isolado. O Vitinho está impostando mais na frente. Mas está bem com o Padre. E joga bem o Botafogo. Olha aí. Vamos chegando quase a nove minutos. Primeiro tempo. Vale e vaga. Série C do Campeonato Brasileiro 2016. É o primeiro passo, né? Dos clubes na Série D. Chegando a Série C do Campeonato Brasileiro. Subindo a escada. Como o Botafogo e o Ribeirão Preto quer chegar novamente. O São Caetano quer fazer a volta. Série A do Campeonato Brasileiro. Voltando a Série C para o ano que vem. A volta ali do Wesley. Hoje, nove e vinte da noite. As principais notícias do dia estão no Repórter Brasil. Muito mais dinâmico para você. A cobrança o time do São Caetano. Está aí o jogo no detalhe da Wesley. Está reclamando com a arbitragem o Thiago Duarte fechando porque ele quis bater rápido. Aí o Apto disse. Aguarde o meu apito. E o Wesley para a cobrança. Prepara-se o Wesley. Camisa número sete. Sempre essa bola na área é perigosa. O goleiro Neneca preocupado. O Wesley na cobrança de falta. Joga a bola do outro lado. Na segunda trave. Mas muito mal para o Sandoval. Apenas pela linha de fundo. Lembrando que como mandante o São Caetano Azulão. Durante toda a sua primeira fase. Apenas perdeu uma partida. Não perdeu nenhuma partida, digo. Venceu quatro partidas. Jogando com a Loja Dense. Venceu 5x0. Foz 0. 3x1 o Metropolitano. 3x0 o Valté Vedona. Perdeu apenas uma partida que foi. Já na segunda fase. Contra o Cururipe. Pelo placar de 1x0. Depois de ter vencido lá no interior. Alagoano. Por 3x0. Levando a vantagem já para o segundo jogo. Então o São Caetano marca muitos gols em seu campo. Enquanto o Botafogo vem de três empates. E uma vitória como visitante. É o Pantela. Lembrando que o Botafogo tem essa vantagem. De ter, logicamente, três empates na primeira fase. Empatou três partidas. O que interessa a ele nesse jogo. É. O que interessa a ele. Joga com o resultado. O empate. Mas o São Caetano, como você falou. Tem 26 gols na competição. Boa parte marcada no Anacleto Campanella. São oito gols contra. Em 11 jogos, sete vitórias. O empate e três derrotas. É muito forte em casa o São Caetano. Olha a bola para frente. Olha o time do São Caetano. Tentando jogar com o Neto. Você errou ali. O Mirito tirou a gado. Olha o jogo. Dava trabalho o Jô ali. É o Wesley. Bola atrás agora. Para o Liano Carvalho. Ertu. E entra no lugar do Ângelo. Lateral direito. Trocou o técnico da equipe do São Caetano. O Luiz Carlos Batis. Wesley. Mas recebeu a bola. Já girou na frente para o Jô. Protegeu. Deu de pivô. Trabalha a tira. Ali o Rodrigo Thyssen. Esse é o Jô. Wesley. Rodrigo. A bola vai vir com o Franz. Está vindo marcar aqui. Vai ver como é que o Botafogo está preocupado com a marcação. Está vindo marcar aqui o Franz. Sem o Alfonso. Verdade. É perfeito. Borja. O Botafogo está esperando. Faz a marcação meia pressão. Todo mundo atrás da linha da bola. Esperando um erro. Do São Caetano para jogar no contra-ataque. E a saída do Samuel Santos. O Botafogo perde muito. Porque é um jogador que atua como ala. E que tem explosão. Tem velocidade. O Diego Pituca já é um jogador mais cadenciado. Mas o São Caetano domina. Tem a posse de bola. Mas não encontra espaço. Saída de bola do Júnior Lopes. É o São Caetano. O azulão representando o APC Paulista. Apenas uma dessas duas equipes vão para a Série C. Ou o Botafogo ou o São Caetano. Olha o Leandro Carvalho. É de bola do lado direito. Daniel Costa. Bola quarto. Leandro Carvalho puxa a jogada com Sandoval. Sai jogando com Wesley. Tentando aquele espaço o time do São Caetano para entrar no ferrolho ali do Botafogo. Olha o Neto. Lançou a bola entre a zaga. De cabeça desvio para o Daniel Costa. Era do Ricardinho. Bola tirada. De cabeça Augusto Ramos. Bota a bola com o Vitinho. Tentou evitar a saída de bola. Não evitou. É lateral a favor do São Caetano do lado direito. Agora preparando-se Rato. E a torcida do Botafogo canta muito, né? O torcedor do Botafogo, do Azulão, também respondendo no estádio Anacleto Campanella. É uma pena que essas duas equipes tenham se enfrentando nesse momento, né? Mas é a questão do campeonato, né? O Botafogo não fez uma campanha tão boa quanto a do São Caetano. Por isso, teve o confronto contra o Kraken. Enquanto a equipe do São Caetano, que foi a melhor campanha da primeira fase da Série D, né? Chegou aí e enfrentou o Curulipe. E eliminou também como o Botafogo eliminou o Kraken. Seria interessante ver as duas equipes na Série C ano que vem, mas só vai passar uma. O Botafogo tem muita tradição, vem crescendo muito nesse mata-mata. O São Caetano, como você disse, teve a melhor campanha. Mas até aqui, pra mim, o São Caetano tem que jogar pelos lados. Tá insistindo muito pelo meio. Olha a saída de bola do time do São Caetano. Azulão tentando o lado esquerdo. Aqui o Neto. Nova reclamação aqui da posse de bola do Daniel Borges, que já cobrou lateral pro Francis. Tá legal, hein? Já botou pro Vitinho, pro Daniel Borges. Tentou ali de fundo. Opa! O Neto pegou por baixo, mas a arbitragem está marcando apenas lateral. Vamos ver, hein? Lateral. Foi no carrinho, mas apenas lateral. Para o Daniel Borges. Aí o torcedor do São Caetano. Também respondendo ao torcedor do Botafogo. É o estádio Anacleto Campanella. Palco de uma final de campeonato brasileira. Um jogo de ida, né? O Daniel Borges, de cobrança. Contra o Atlético Paranaense. O furacão. O Wesley queria um cartão ali. Pois é, mas ele estava chorando ali, não tem que dar cartão, não. O São Caetano foi vice-campeão brasileiro duas vezes. O Atlético Paranaense para o Vasco. E chegou a uma final de uma Libertadores. O São Caetano teve um início de década, um início de século aí muito forte. Foi aí que apareceu o futebol. E o Botafogo, a gente falava, antes da transmissão aqui no pré-jogo, já revelou grandes jogadores como o Raíl Sócrates. Dois dos maiores hinos da história de São Paulo e Corinthians, respeitivamente. Olha, pessoal participando conosco. O Franklin Guerreiro. Estarei na audiência hoje à noite aqui de Teresina, torcendo para o River. Olha a chegada ali na tentativa do Diego Pituca. Chega ali tirando o Arthur. Era o Neto ali, ó. Agora sim o Arthur. Lançamento na frente. Bola para o Neto. Vai saindo o São Caetano, chegando a 16 minutos. Por enquanto, esse empate é do Botafogo. Venceu a primeira de dois a um de virada. Bora atrás. O Ricardinho para o Wesley. Schuller Lopes. Arthur. E o Leandro Carvalho perto dele. Tinha mais à frente. O Ricardinho tem que voltar a fita. Volta o jogo para Sandoval. O Sandoval vai tentando achar espaço. Dá uma marcação no Nunes. Ele puxa a jogada com o Wesley. Jogar de novo a bola, mas por baixo. Agora para a chegada do Ricardinho. Protegeu ali. Chegou por baixo. Tirou legal o César Gaúcho. Saiu jogando Augusto Ramos. Está voltando a equipe na lateral esquerda. Olha o lançamento para o Vitinho. Júlio Lopes acompanha bem a bola no kick. Augusto Ramos ficou com a sobra. Lado esquerdo com o Vitinho. Diego Pituca recebeu a bola curta. Para o Vitinho. Tira o copo para o Augusto Ramos. Para o Vitinho. Acompanha. Tenta tirar por ali o jogador que era o Leandro Carvalho. A bola ficou viva ali no meio. Olha o jogador show. Olha a soltada de bola do lado direito para o Daniel Costa. Vai fazer lançamento. Vira o jogo. Para quem? Para ninguém. São Caetano muito mal no jogo. Insistindo na bola no meio. Tudo que o Botafogo quer que o São Caetano dê essa bola no meio. Porque congestionou o meio. Não consegue jogar no jogo ali. Está marcado por dois. Ainda fica um homem da sobra. Então não adianta. O São Caetano tem que tentar jogar pelos lados para conseguir atacar. Se continuar assim pelo meio ainda tem a preocupação do contra-ataque. Porque vale lembrar que se o Botafogo fizer um gol aí. O São Caetano vai precisar de três para se classificar dois. Deixaria o placar igual. Lembrado aqui pelo Cláudio Portela conosco. Cláudio Afonso também nos comentários. Priscila Sestari acompanhando o movimento dos técnicos. Luiz Carlos Matins pelo São Caetano. E Marcelo Veiga pelo Botafogo. Isso mesmo, Boris. O Luiz Carlos Matins está mais tranquilo. Dando umas orientações totalmente para o Wesley. E o Marcelo Veiga de vez em quando dá uns pulos aqui. Grita muito com os seus jogadores aqui dentro de campo. Olha a cobrança do Neto. Olha a cobrança. Preparando o seu time. Luiz Carlos Matins está aí no detalhe. Está aí o Marcelo Veiga. Pelo lado do Botafogo. E o Neto na cobrança dessa falta, hein? Na grande era o movimento do Júnior Lopes. Do Sandoval. Do Jô. Olha a bola para a segunda trave. O Nené que vai sair de soco junto na marcação ali. E a bola vai ali de fundo. A vitória está marcando o escanteio a favor do time do São Caetano. Deixaram o Nené que subir sozinho o jogador ali. Da equipe do São Caetano. Vai para a cobrança do lado direito. O time do São Caetano vem. Polo na área. Cobrança do Ricardinho. Bola fechada. Voltou para ele. Arrubou o cruzamento na primeira trave. Chega tirando o Caio Juan. Diego Pituca fez tabela. Tentou a frente. Chega por baixo. Bruno Recife e tiro. Sando Caetano cresce com o Neto. Bola do lado direito. Ricardinho. Pituca cruzamento. Outro lado. Passou de cabeça. Tentou. Era o toque ali no meio. Bateu na mão do jogador do São Caetano. A vitória já está marcando. Toque de mão do jogador da equipe do Azulão. Amanhã sábado. Jogo decisivo na Série C. Seis e meia da noite. Português. E Vila Nova de Goiás. É tudo ou nada. TV Brasil. O time do seu coração ao vivo. Em rede nacional. O goleiro Neneca para fazer a movimentação pelo time do Botafogo e Ribeirão Preto. Fora ter virado o jogo no segundo tempo contra o São Caetano. Lá no estádio Santa Cruz. Ainda perdeu um pênalti, né? Perdeu um pênalti que não aconteceu na oportunidade. Isso aí. Olha o Diego Pituca por baixo. A bola recuperada do lado esquerdo. O Augusto Ramos lançou. E a bola tirada pela linha de lateral. 20 minutos. Passamos de 20 minutos. Primeiro tempo. Vale vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. É o primeiro passo dos times da Série D. É a passagem para a Série C. Depois as semifinais. E quem será o campeão de Série D de 2015? Movimentando o goleiro Saulo. Bota a bola para frente. Tenta ligar com o Jô. Ricardinho do outro lado. Chega o Rodrigo Ticentira. O Vitinho fica com a sobra. Leandro Carvalho acompanha. A bola vem para o Augusto Ramos. Vitinho. Acompanha bem ali o Wesley. Lateral para o Augusto Ramos do lado esquerdo. O jogo por enquanto morno, né? Esperando, aguardando. Aí uma posição do time do São Caetano. Que vai, mas não vai muito. E o Botafogo que vai aguardando o que vai acontecer ainda nesse primeiro tempo. Aí no detalhe Augusto Ramos para a cobrança do lateral. 21 e meio. Nunes. Júnior Lopes acompanhou. E fez a falta. Marcou a vitragem. E aí foi. E realmente houve a falta. E é tudo que o Botafogo quer. Qual é o forte do Botafogo? É exatamente a bola parada. E vai se alçar, dar uma bola na área. O Botafogo veio com a proposta de jogo. Um time compacto. No meio campo. No 4-5-1. Nunes isolado. E está dando certo. Está jogando bem. Está conseguindo controlar o São Caetano. Que, eu repito, tem que jogar pelos lados. O Ricardinho até agora está fazendo muita falta ao Robson. O Ricardinho não entrou no jogo. E o Daniel Costa também não. É uma cobrança de falta perigosa. O Vitinho que normalmente cobra. Deixa para a cobrança. Agora vai o Vitinho. O Daniel pode querer cobrar. Não. Deixa para mim. Deixa para o Vitinho. Olha a cobrança. Perigosa. Subiu de cabeça. Voltou ali. O toque do Milita no meio. Agora para o Nunes. Caiu o time do São Caetano. Tirando essa bola do sufoco ali na grande área. Daniel Costa. Neto. Bola atrás para o Arthur. E a do Carvalho. Já, como disse aqui o Claudio Portela, o Claudio Afonso. É tudo que quer o Botafogo. Tanto que essa bola na área foi um perigo para o São Caetano. Foi assim que eles venceram a partida de ida, né? Nessa jogada de bola alta agora. O Botafogo marca muito bem. O sistema de marcação ali é executado. É planejado pelo Marcelo Veiga, executado pelo time. Não dá espaço. E prendeu hoje os dois laterais. O Daniel Bosch, que apoia muito. O Augusto Ramos nem tanto, mas também sabe apoiar. Eles estão plantados hoje. Não saem. Estão diminuindo completamente os espaços. E falta criatividade, né? O Claudio Portela até falou do Daniel Costa. O Daniel Costa tem que recuar. Ele tem que chamar responsabilidade. Ele é o meia do time. Ele é o meia, o organizador do time. O articulador da jogada de ataque. Está muito apagado. O São Caetano tem a bola nos pés. Tem a posse de bola. Mas não sabe o que fazer com ela. Até agora, 23 minutos. Nenhum trabalho para nenhum dos goleiros aí. De ambas as equipes. A Reni, a Reni e o Fran. Obrigado aqui. É galo, mas o futebol é muito bom. Que vence o melhor. O Luciano Bernardo. Dali, Pantera. Vamos subir fogo. Vila Tibeiro. A primeira casa do Botafogo. Todos ligados na TV Brasil. Obrigado pelo apoio da TV Brasil. Luciano de Liderão Preto. São Paulo. Participando conosco no Facebook, no Twitter. Você está mandando o seu recado por aqui. Olha, Arthur. Olha lá, o João. Protegeu. Não deu certo. Olha lá, vai voltar do lado esquerdo. Com o Bruno Vecif. Dá o toque para o Wesley. Evolução dele. Acompanha o Vitinho. Pegou para o Barça. O Tim tem que levar cartão amarelo. Já é a segunda ou terceira falta dele. O juiz tem que aplicar a regra. Falta por trás, está em progressão. Esse é cartão amarelo. Falta de jogo, tudo bem. Já fez uma foto segurando o adversário no contra-ataque. O Thiago Duarte Peixoto está deixando correr muito, eu acho. E uma cobrança do Neto. Por enquanto não deu resultado. Os cruzamentos do São Caetano. Já deu um resultado para o Botafogo. Por enquanto, 0 a 0. São Caetano e Botafogo. Neto para a cobrança. Vamos ver se ele cobra a bola mais fechada. Olha o Neca. Saiu de soco. Tirou de cabeça a bola movimentada para a grandeira para o jogo. O Neca veio dar um tapinha. Com muita presença de espírito. Tirou do centroavante. Tirou bem o goleiro do Botafogo e Ribeirão Preto. Só para lembrar aqui que em 2004 o clube conquistou seu primeiro título da primeira divisão. O campeonato paulista sob o comando de Municir Ramalho, São Caetano. Outro destaque em 2004 foi a participação do São Caetano na Copa Libertadores América. Lembrando que fez um jogo que foi eliminado nas quartas de final contra o Boca Juniors da Argentina. Borges? Sim, Priscila. E o último jogo realizado aqui no Anacleto Campanella entre Botafogo e São Caetano foi em 2013 pelo campeonato paulista. E naquela ocasião o Botafogo venceu 1 a 0 o gol de Francis. Está aí o detalhe da Priscila Sestani conosco nessa transmissão. Lembrando que o Botafogo venceu a última vez fora de casa o São Caetano pelo campeonato paulista. O Francis que disse durante a semana que sonhava em fazer um gol. Ele foi muito bem no primeiro jogo. Para mim, junto com o Vitinho, foram os dois melhores jogadores do Botafogo na primeira partida. Agora ele está fazendo uma função diferente aqui pelo lado direito. Mas é um bom jogador. É o torcedor agora abrindo os portões do estádio Anacleto Campanella. O torcedor está chegando, comparecendo. O ano e você? Não tinha um público ali. Já está chegando a galera ali atrás do gol do Saulo. Olha a cobrança do Vitinho. Olha a bola na área do São Caetano. O Nunes é chegando por baixo a bola tirada. Augusto Ramos. Nele acompanha o Neto. Achou espaço no fundo. Pintou o cruzamento para o Nunes. Passou o toque. Foi do Francis. Bola pela linha de fundo apenas para o time. Meta a favor do São Caetano. Olha aqui. O Marcial Lano vai em azulão. O Joralté Freitas de Cararu em Sergipe. Boa sorte para os paulistas. Alguém fica. E acho que vai dar fogo nesse jogaço. O jogo que foi movimentado no primeiro tempo no estádio Santa Cruz. E nesse segundo jogo um pouco mais estudado entre São Caetano e Batafogo. Mas o torcedor não para de gritar. Não para de cantar. O torcedor do Batafogo de Ribeirão Preto. E também o torcedor do Azulão. Vai, sobe o sol. Isso mesmo, Boa. A torcida não para de chegar aqui no estádio Anacleto. Então com a anela. Nesse momento os torcedores ocupam também a outra arquibancada. Aqui está de bem cheio. Aqui em São Caetano do Sul. É o apoio. É o apoio para o torcedor do Azulão. Chegada do Arthur e também, basicamente, o torcedor do Batafogo. E vem em bom número de Ribeirão Preto. Olha o Wesley. Bola do lado direito. Para o Neto. Tenta achar espaço em cima da marcação. Está o Augusto Ramos. Acompanha o Diego Pituca também. Agora foi para o César Gaúcho. Chega e bota a bola pela linha de fundo. É esse que eu dei. E está aí o torcedor do Azulão também. Fazendo a festa. E vai chegando, gente. Acomodando ali, atrás do gol, principalmente, do goleiro Saulo da equipe do São Caetano nesse primeiro tempo. Vai lá para a cobrança. O Daniel Costa. Olha a cobrança dele. Daniel Costa na cobrança. Bola fechada na primeira trave. Tentando para o Júnior Lopes. Acompanhou bem o Daniel Borges. Tira. Bota a bola para frente para o Francis. Vem o Wesley. Bora com o Bruno Recife, aqui do lado esquerdo. Esse jogado individual. Em cima dele, a marcação é do Vitinho. Houve um toque por último, jogador da equipe do São Caetano. A TV Brasil está mudando de segunda a sexta-feira, sem censura, com o Netanagli em novo horário. Cinco da tarde para você. Olha a cobrança do Daniel Borges. Nunes tentou ligar o Vitinho. São Caetano com muita dificuldade. Mas, por enquanto, somente nas cobranças de falta está chegando. E o papel, Borges, do Vitinho, impressionante o que o Vitinho está marcando. Ele está ali sempre fazendo a marca, não deixando os volantes do São Caetano, que já tem uma dificuldade na saída de jogo. Não são volantes habilidosos. Aliás, problema crônico no nosso futebol. Volantes que só sabem marcar. Então, o Vitinho faz ali uma marcação muito forte. Diego Pituga pela esquerda, o Francis pela direita, o Nunes também ali atrapalhando os zagueiros. E o São Caetano fica nisso. Bola para cá, bola para lá, mas nenhuma objetividade. E o ponto positivo, né, Borges, para o time do Botafogo, é que mesmo com o empate, não deixa o time do São Caetano sair da defesa para o ataque. Não deixa, não deixa. Me surpreende. Até porque a marcação está para lá de eficiente. Está bastante eficiente. Ele fez uma troca agora, o Marcelo Veiga. Acabou de trocar. Ele jogou o Francis de novo para a esquerda. Vamos ver o que ele está querendo ali. Acho que ele está tentando impedir ali mais o... Com que o São Caetano jogue pelo lado direito. Agora, olha essa virada de jogo aí, acho que corrobora com o que eu vou falar. O time do São Caetano está muito nervoso, está muito mal. É um time que gosta de tocar a bola, não consegue... É como o Afonso já falou, fica com a bola e não sabe o que vai fazer. Não está bem, o time do Botafogo está melhor. Vamos ver se a torcida, de repente, ajuda o São Caetano, porque está muito mal. A gente vê até o Daniel Borges, o... desculpa. O Daniel Costa, que é o camisa 10, que fez o gol do São Caetano no primeiro jogo. Está muito mal no jogo, nem os canteios ele conseguiu bater direito. Leandro Carvalho procurando, não sabe para quem vai tocar. O time do São Caetano está muito mal, está sentindo a pressão, está sentindo o peso. Precisa vencer. O Daniel Costa faz jogada individual, falou aí o Claudio Portela dele. Tenta ganhar a parada, ganhou. Puxou para a canhota, jogou no meio. Ficou ali o Rodrigo Thyssen, botou o Daniel Borges tirando. O França tentou, de cabeça o Wesley tira. Bola fica aqui do lado direito, o Daniel Borges errou, o Wesley tirou errado. O França ficou com a sobra, brigou ali o Ricardinho. A briga é boa, lado esquerdo. E ganha o lateral, desaria a metade. Foi em cima do lance o Thiago Duarte Peixoto. Ganha o lateral, a equipe do São Caetano aqui do lado esquerdo. Olha aqui, o Hugo de Leon Lima, de Ribeirão Preto. Bora, Botafogo, Série C 2016. Eu estaria na audiência da TV Brasil. Olha, bora na área, bora passou, olha o Ricardinho. E o Neneca estava ali. Hugo de Leon deve ser exagueiro, hein? Hugo de Leon jogou no Botafogo, né? Péssima passagem no Botafogo. Olha aqui, Mário Sérgio, esse aqui também jogou muito, Mário Sérgio. Mas o nome dele, de São Luís do Maranhão, é também... Eu também vou assistir esse jogão de bola. Vamos ver se o segundo tempo, as equipes... O São Caetano vai ter outro jeito, né? Vai ter que partir pra cima. Bem que o São Caetano marcou o gol no primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, no estádio Santa Cruz, Botafogo foi mais decisivo, foi mais forte e virou o jogo, né? É verdade, Botafogo. Vou fazer uma observação aqui. Não é porque é de Série D, não, tá? Porque isso vale pra Série A também. Tá valendo até pra Seleção Brasileira, com a exceção de Neymar. Nós não temos mais triladores. A gente vê hoje um time que se fecha bem. Um time que tem um sistema de marcação muito bem executado. E temos que parabenizar o Marcelo Veiga por isso, que vê que é um time muito bem treinado. Então, não vê uma jogada individual. Então, é toca pra cá, toca pra lá. O meio articulador some do jogo. Tá faltando se arriscar um pouco. Ser um pouquinho mais ousado aqui pro São Caetano. Aliás, falta isso no futebol brasileiro, infelizmente, né, Borges? É, você viu o Marcelo Veiga preocupado aí, porque a bola foi uma falta um pouco mais além do que estava sendo cobrada. É um pouco mais à frente, no eixo da linha intermediária do Botafogo e Ribeirão Preto. É o Neto na cobrança, hein? E vem bola de novo fechada. O goleiro Neneca tá preocupado. Olha a bola fechada. E o Neneca botou a bola pela Lifão, que ela ia descaindo com muito perigo. Eu contei aqui, Borges, essa é a sexta bola que o Neto ou Wesley cobra alçando pra área. É a única jogada que o São Caetano tá tendo, porque realmente não tá conseguindo ter nenhuma criatividade. Olha a cobrança de escanteio. Prepara-se, escanteio. É a favor do time do São Caetano, 33. Olha a bola na segunda trave. Neneca de soco, tira o seu foco. Tentou o Daniel Costa. A bola vinha voltando. O time do Botafogo tenta fazer a ligação do contra-ataque com o Diego Pituca. Mas a bola sai pela linha de lateral a favor da equipe do São Caetano. Todos os domingos, nove da noite, no Mundo da Bola, os campeonatos, comentários, os gols, tudo do Futebol TV Brasil. O time do seu coração. Você revê o lance anterior. Já estamos aí com o Sandoval saindo jogando. Wesley perde a bola pro Nunes. Sandoval tem que consertar tudo. E vibra ali com o seu torcedor. Olha o Neto botando a bola com o Ricardinho. Lançamento no meio. Na tabela do Daniel Costa. Bota a bola curta do Liano Carvalho pro Ricardinho. Quando tentou um corte. Sofreu ali a falta da vontade. Tá legal. Cobrou ali o Ricardinho pro Wesley. Fez o corte. Opa! Em cima do Vitinho. Eu acho que é o jogador que mais falta faz, né? É, eu acho que já é a quarta. A minha contagem aqui. Agora vai dar o amarelo. Ele demorou a dar, né? Tem que aplicar a régua. Pensei que ele não tinha... Tinha esquecido, né, Claudinho? É, pensei. Pensei que ele não tinha. Porque não é possível, né? Essa aí foi mais assintosa também. Mas você falou o nome do Ricardinho agora. É, apareceu. É, ele tá jogando. Porque tá fazendo muita diferença. Esse homem, a função que o Robson fazia no São Caetano, exatamente aquele segundo atacante, é o que tá faltando aí. Um homem de velocidade caindo pelas pontas. Tá faltando isso pro São Caetano. Mais uma bola alçada. É a sétima, hein? É o Neto pra cobrança. Essa bola vem na área de novo do Botafogo. É o Neto tentando. A preocupação ali do hábito justamente na grande área, né? O Nunes ali, vem falar, vem conversar. Chamou. O Nunes foi chamado ali junto com outro jogador ali. Para Sandoval. Ele mesmo. Dizendo ali que alguém tá dando duvelada e tal. O hábito da partida, Thiago Duarte Peixoto. Aí o amarelo pro Vitinho, número 10, que levou o cartão. Primeiro do jogo, 35. Por enquanto, São Caetano zero, Botafogo zero. Olha o Neto na cobrança. Olha a bola fechada. E o Neneca de novo subiu porque ela fechava de novo com muito perigo. Bota a bola pela linha de fundo, você rever. Cobrança descaída do Neto. Dessas faltas todas, ele cobrou duas descaídas e com muito perigo. É ele que vai pra cobrança. Aqui pelo lado esquerdo tem ataque. Perna do Neto na bola fechada. Agora saiu o César Gaúcho tirando. Daniel Costa tenta ficar com a bola. E a bola sai pela linha de fundo. O pessoal participando conosco. Eduardo Oliveira, velho. Sinto muito mais aqui em Salvador. Não passa a Série D no canal. Mas um abraço pra você que tá ligado também conosco. Nandinho, Fernando Gomes e Ribeirão Preto jogam. Vamos subir fogo. Tô na expectativa. Rodrigo Camargo e Ribeirão Preto. Vamos subir fogo. Hoje não vamos estar no estádio, porém estaremos aqui na torcida pela TV Brasil. Você conferindo essa transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro. O Nicoto, São Caetano, apenas com as bolas paradas. E a marcação do Botafogo, acho que é a tônica do jogo, né, Claudio? Olha, o Botafogo me agrada como equipe. Eu gosto de ver um time bem treinado, né? Sabe o que fazer. Sabe das suas deficiências. Tá jogando no erro do São Caetano. Faz a marcação, meia pressão. Todo mundo atrás da linha da bola. Falta um pouco de velocidade, né? Pra ter uma jogada de contra-ataque mais eficiente. Mas o São Caetano tem a posse de bola. E só ameaçou nessas duas cobranças de falta que você mencionou, Basti. É, porque nas duas cobranças... As outras até cobranças mais fechadas, né, Claudio Portela? Mas essas duas últimas do Neto foram muito bem cobradas. Mas não pode ficar somente nas cobranças. E o Botafogo também vai aguardar. Mas não pode bobear na defesa, né? É muito pouco, muito pouco. São Caetano pra um time que quer ir pra Série C. Pra um time que almeja o título. Muito pouco só cobranças de falta. Realmente tá muito mal. O Botafogo é melhor. Só pra complementar o que o Claudio Melchara falava. Falta o Samuel Santos, né? Que é exatamente o rodor de velocidade no Botafogo. Ele faz muita falta hoje. Falta esse homem também no São Caetano. São Caetano precisa ver aí no banco de reservas alguém pra colocar no segundo tempo. Pra agredir mais o time. E o Daniel Borges ali. A bola saiu. E ele reclama do Bruno Recife. A bola já saindo. Ele discutiu ali na frente do árbitro. O Thiago Duarte Peixoto. O Daniel Borges. Agora vai cumprimentar ali o Bruno Recife. Mas o Bruno Recife deu uma nele. Deu uma nele. Saindo ou não, deu uma nele. Não sei se foi fal... Não tava valendo. A bola já tinha saído realmente. Na câmera ali da TV Brasil deu pra ver isso. Mas realmente ele chegou duro. O jogo vai ficar duro. O segundo tempo promete. Ele realmente reclamou por essa questão do Bruno Recife. Olha o Leandro Carvalho. Tá com dificuldade. São Caetano de sair. Botafogo tá bem. Rodrigo Thyssen. Brigou por baixo. Daniel Costa. Bota fora com o Neto. Vai fazendo o lançamento. Pode virar o jogo. Vira o jogo do lado direito. Quem pene recebe é o Arthur. Pintou cruzamento na área. Tirou ali o Rodrigo Thyssen. Voltou o Arthur. Vai ficar a bola com o Diego Pituca. Tenta evitar a saída de bola pela linha lateral. E evitou. Saiu jogando o São Caetano com o Lindo Carvalho. Lançamento do outro lado agora com o Sandoval. Vamos chegando a 39 minutos. 39 desse primeiro tempo. São Caetano 0. Botafogo 0. É resultado que leva o Botafogo nesse momento à Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem, 2016. Neto. Esse é Ricardinho. Neto está atrás. Ricardinho prendeu. Botou para o Neto. Esse que aparece mais no jogo. Botou para o Wesley. Essa arbitragem diz que não houve nada. Ele botou foi a mão na bola. Você botou a mão na bola, né, Borges? Tem que ser o cartão amarelo. Também. Vai para a cobrança o Caio Juan. Aqui o Marcelo Veiga dando orientação para o Caio Juan. Lançando para o França. No outro lado. Bruno Recife tira. Neto. Errou errado. A bola chegou no meio. Agora com o Vitinho. Olha a bola do lado esquerdo com o Augusto Ramos. Vem chegando. Encarando a marcação do Atu. Pedalou. Esse é Diego Pituca. Dentro do lançamento para o Augusto Ramos. Bola pela linha de lateral. Daqui a pouquinho, o Paulo Garritano recebe Cláudio Portela e Cláudio Afonso. E daqui a pouquinho, o Priscila Sestari no campo de jogo. Para o final do primeiro tempo. Ali é o Mirita deixando a bola sair pela linha de lateral. A TV Brasil está mudando de segunda a sexta-feira, 8 da noite. O novo programa. Fique ligado. Cultura, variedades e muita informação para você ao vivo na TV Brasil. Augusto Ramos, Nunes. Era a proteção ali do Diego Pituca. Alivia Augusto Ramos. Volta a bola pela linha de lateral. O time do São Caetano. Esse primeiro tempo. Apenas com as faltas aí nas cobranças. O Botafogo fechadinho. Teve uma oportunidade boa também. Por enquanto, 0 a 0. Fora do Neto. Júlio Lopes. Neto. Não dá espaço o Botafogo. Fecha muito bem. Bola do Arthur. Lançamento na frente. Tentou para o Jô. Volta a bola para o Neto. Insiste o São Caetano. Vira o jogo agora com Sandoval. Tem Bruno Recife. Do lado esquerdo tem Sandoval. Passando pela divisória. O gramado tem lançamento. Muito mais aqui para o Vitinho. Lá vem ele. Abilhoso. Camisa número 10 do Botafogo de Ribeirão Preto. Olha a tecida. Do Francis para o Vitinho. Bola do lado direito para o Daniel Borges. Vem bola na área. Fechada. Segunda trave. Subiu a saca. Se não houve falta não. A metragem. O Bruno Recife é que tirou. E que o Ricardinho tentou evitar a Sandoval. Mas não deu. Pegou aqui. O microfone inclusive estava ali. Ao lado do Luiz Carlos Martins. Goste. Sim. É só a gente. Nós elogiamos tanto o Jô. A última partida. A prova de que o sistema de marcação do Botafogo está realmente funcionando muito bem. Não deixando o São Caetano jogar. Porque o Jô. Eu não ouvi você falar o nome do Jô. O Daniel Costa também. Então a bola não chega no Jô. A marcação excelente do Botafogo. O São Caetano não consegue fazer nenhuma jogada em profundidade. O Botafogo está na dele. Olha. Está ajeitando o microfone. Nosso amigo da produção aí. Isso aí. Dá trabalho. A galera aí. Quem foi foi o Ricardinho. Que pegou esse microfone. Olha o Vitinho para a cobrança. Vai para a bola Vitinho. Preocupação sempre do salvo. Essa bola na área sempre perigosa. Vitinho cobrou por baixo. Chegou tirando para ali de qualquer maneira. O Sandoval. A bola ficou do outro lado. Com o Francis. Deu o corte. Tentou invadir. Acompanha o Júnior Lopes tirando. O Vitinho não cobrou uma bola parada direita hoje. Ele que bate bem na bola. Cobrou muito mal. É exatamente a característica do... A principal característica desse time. Que é a bola ao salão na área. Mas ele cobrando muito mal aí o lance novamente. É reclamação. Que quando o Francis... Mas o Francis botou para ele mesmo, né? Poderia ter marcado o impedimento. Mas não foi. Porque o Caio Juan estava em posição de impedimento. Mas não em impedimento. É. Ele não participou da jogada. A interpretação foi correta. E o Francis foi inteligente. E tentar prosseguir a jogada com ele mesmo. 43 e meio. Neto. Jô. Aparece um pouco mais o Jô aqui pelo meio. Acompanha a marcação do Botafogo Ribeirão Preto. Ali atrás. Sandoval. Vai fazer a levantadinha no meio. Daniel Costa lançou lá na frente para o Jô. E o Daniel Boric vai deixar a bola pela linha de fundo. O detalhe é o seguinte. Que a marcação é muito boa do Botafogo. Agora tem que ser constante nos 90 minutos, né? É verdade. E é difícil. Apesar de que com uma marcação meia pressão, né? Esperando mais o adversário. Não tem tanto desgaste. Mas claro que ao final do jogo, né? Porque ele está fazendo uma marcação dobrada nas jogadas pelos lados do campo. Sempre uma cobertura. Mas o time do Botafogo, desde a partida contra o Crack, na primeira, onde ele praticamente definiu o confronto, dando 3 a 0. Me chamou a atenção desse bom sistema de marcação que ele possui. Esse é Bruno Recife. Daqui a pouquinho termina o primeiro tempo. Priscila Sestari. Acréscimo de um minuto aqui no estádio Anacleto Campanella. Vamos até 46. Aí a repórter Priscila Sestari. Um minuto bem dado, né? Está certinho. Um minuto está muito bom. Agora só para a gente deixar bem claro aí. O Botafogo realmente melhor. Está cozinhando o jogo. Marcelo Veiga armou muito bem o time. Perdeu um jogador importantíssimo. Uma válvula de escape pela direita, que era o Samuel Santos. Sobe. Está sabendo fazer o jogo, o jogo certo. Chamando o São Caetano. O São Caetano não consegue entrar na equipe do Botafogo. O Botafogo, aliás, se fosse um pouquinho mais ousado, poderia até tentar chegar um pouquinho mais, ameaçar um pouquinho. Olha o Marcelo Veiga ali. Errou um passe agora. Mas o Botafogo muito melhor. O São Caetano precisa de um homem de velocidade para esse segundo tempo. Ricardinho muito mal. A faixa ao fundo, lá atrás do gol do Neneca. Diga não à violência. Paz do futebol. É tudo que a gente quer no futebol brasileiro, com certeza. Olha o Neto. Soltada de bola do Wesley para o Neto. Acreditou. Botou no meio para o Daniel Costa. Olha o Neto do outro lado. Vai passar. Bruno Recife botou para a grande área. E o toque do jogador Ricardinho, que botou nela. Mas a arbitragem já tinha paralisado. O jogador Bruno Recife estava em posição de impedimento. Estava impedido realmente. Não era o Neto. Sim o Bruno Recife, que botou a bola para a grande área. Até 46. O árbitro da partida, Thiago Duarte Peixoto. Vai conferindo o cronômetro. Daqui a pouquinho termina o primeiro tempo. Botafogo levando essa vantagem de empate. Venceu a primeira de 2 a 1 no ensalho Santa Cruz. E agora termina. Pita para o Santo Gramado, Thiago Duarte Peixoto. Primeiro tempo encerrado no estádio Anacleto Campanella. Zero para o Botafogo. Zero para o São Caetano. São Caetano zero. Botafogo zero. Repórter Priscila Sestari. Isso mesmo, Borges. Estou aqui com o Marcelo Veiga. Marcelo, empate. O resultado é do Botafogo. Esse primeiro tempo o Botafogo jogou no erro do adversário. Conseguiu marcar bem. Estou satisfeito com esse resultado por enquanto? Exatamente. Um pouquinho mais de atenção para a gente oferecer tanto o campo do São Caetano, que ele está tentando pressionar. Mas a gente vai ajustar isso agora no intervalo. Obrigada. Esse foi o Marcelo Veiga. Técnico do Botafogo. Borges. Aí o Marcelo Veiga, técnico do Botafogo. Se mexe muito, fala muito, está a torcida do Botafogo. O Pantera da Mojiana, como é conhecido o Botinho. Botafogo de Ribeirão Preto. O tricolor de Ribeirão Preto aí do interior paulista, representando muito bem a cidade de Ribeirão Preto. E vamos agora a Priscila Sestari ainda se movimentando no campo do estádio Anaclato Campanella. Com você, Priscila. Borges, eu estou aqui do outro lado do estádio, correndo, como vocês podem perceber. Para tentar falar com os jogadores do São Caetano. Vamos chegar ali para tentar falar. Vamos lá. A nossa Priscila Sestari é lá. Ela fez um treinamento para essa corrida. Está correndo lá para chegar do outro lado. Vamos ouvir o Junior Alves aqui. Junior Alves vai falar com a gente aqui na ATV Brasil. Junior, nesse primeiro tempo, duas chances claras, mas em bola parada. O que faltou nesse primeiro tempo? O que vocês vão fazer agora para o segundo tempo? Acho que é buscar mais, chutar um pouquinho fora da área, que é um time que está muito fechado na defesa. E tocar mais, né? Buscamos muita bola alçada. Eu acho que se a gente botar um pouquinho essa bola no chão, consegue fazer esse gol. Obrigada. Esse foi o Junior Alves, zagueiro do São Caetano, Borges. E valeu a corrida, minha querida Priscila Sestari, pelo trabalho aí. Lado do Marcelo Veiga, do Junior Alves pelo São Caetano. Primeiro tempo encerrado. Zero a zero. Está dando o Botafogo no Ribeirão Preto. Seguindo para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2016. Daqui a pouquinho, Paulo Garritano, Cláudio Afonso e Cláudio Portela. Num bate-papo no intervalo para você curtir aqui da Série D, que é aqui na ATV Brasil. Ele teve muitas vezes entre a vida e a morte. Nove tiros. Se que eu tiver que escrever alguma coisa agora, eu vou muito mais longe. E uma vida pela frente. Vou melhorar, vou dentro, mas eu não vou admitir que a 10 horas eu venho com uma. Marcelo Iuca, no Caminho das Setas. Nesta sexta, 11 da noite. Tudo pode ser político. Toda arte é política. Eu acho que nem toda. Eu acho que sim. Nem toda arte é política, claro. Brasil Visual, neste sábado à meia-noite. Novidades na TV Brasil. Acerte seu relógio. Novos horários, novos programas. A TV Brasil está mudando. No Samba na Gamboa desta semana, Carlinhos Lira e Vanda Sá Cantam a Mulher e Toda a Sua Beleza. Se você disser que eu desafiri... Na batucada tem uma turma da pesada Que vai até de madrugada... Te espero aqui na TV Brasil. Samba na Gamboa, nova temporada. Próxima segunda, 10 da noite. A chegada da TV digital e o surgimento dos novos canais públicos Estão em debate no Ver TV desta semana. É mais fácil você conseguir alguém que licencia um conjunto de produtos internacionais Do que nacionais. Acaba que a oferta nacional é muito pulverizada. Será que a gente vai chegar em 2018 com toda a digitalização completa? Ela vai fazer com que todo esse projeto de produção audiovisual Ele é fácil você se descentralizar desses grandes povos. Ver TV, neste domingo, às 11 da noite. Na República do Peru... O tempo é nosso. Vamos aproveitar. Sempre tem espaço pra confusão. Estou louco! Nada de pânico! As mulheres e as crianças sairão primeiro! A senhora é impossível, insuportável, intransitável, entusiável é tudo! Mas elas não perdem o jogo de cintura. Vai ser inesquecível! República do Peru, nesta sexta, 10 da noite. Intervalo de jogo no estádio Anacleto Campanella e o Botafogo de Ribeirão Preto e o São Caetano vão empatando em 0 a 0, jogo realizado lá em São Caetano. Enfim, por enquanto, o Botafogo de Ribeirão Preto, que venceu a primeira partida por 2 a 1, está subindo pra Série C, mas nós temos aí o segundo tempo todo pela frente pro São Caetano tentar reverter essa situação. E a partir de agora, nós estamos juntos pra você acompanhar os melhores momentos dessa partida e, é claro, as análises dos nossos comentaristas que participaram do primeiro tempo, o Cláudio Portela e o Cláudio Afonso. Eu começo perguntando pro Portela, justo esse 0 a 0, melhores momentos já no ar? Justo 0 a 0, as equipes não tiveram muita criatividade. O São Caetano tentou partir pro jogo, mas foi muito bem marcado pelo Botafogo. O Botafogo faz uma partida muito boa, taticamente. A proposta do Botafogo é essa, é parar o time do São Caetano. O Botafogo congestionou o meio-campo, o São Caetano tem que tentar jogar pelos lados, não conseguiu, o Botafogo então conseguindo exatamente o que é necessário, um empate. No segundo tempo, o São Caetano vai ter que ir com tudo, vai ter que botar um jogador de velocidade, coisa que não tem até agora, sente muito a falta do Robson, que está suspenso. E, por enquanto, o Botafogo com a vaga, mas eu acho que o segundo tempo promete. 1 a 0, classifica o São Caetano. É verdade, Paulo. Boa noite, amigos da TV Brasil. O primeiro tempo, em termos técnicos, é um tanto decepcionante. Se compararmos ao que nós assistimos no primeiro jogo. Agora, isso é normal, né? Tem sempre essa questão do regulamento, do gol. O São Caetano, com medo de se expor muito, porque se levar um gol, vai ficar numa obrigação de pelo menos fazer dois para levar os pênaltis, né? Agora, o que me impressiona, e o melhor do que eu vi nesse primeiro tempo, é o sistema de marcação do Botafogo. Muito bem executado, tem que parabenizar o Marcelo Veiga. Acho que time bem treinado, a gente gosta de ver, porque a gente sabe que hoje o futebol brasileiro tem algumas carentes, falta individualidade, a gente não vê ninguém driblando. Hoje, por exemplo, temos aí o São Caetano, tem a posse de bola, mas a bola vai para cá, vai para ali, ninguém ousa, não tem uma jogada individual. Jogadores que apareceram com destaque na primeira partida, como o Jô, o Daniel Costa, hoje, completamente sumidos da partida, muito devido à excelente marcação do Botafogo. Eu acho que está difícil para o São Caetano sair dessa marcação, um esquema de jogo bem implantado, inteligente, pelo Marcelo Veiga, e o São Caetano mostrando tremenda falta de criatividade, não teve nenhuma jogada de profundidade. Nesse primeiro tempo, apenas duas cobranças de falta, bolas descaídas, que o Neneca colocou para escanteio, mas sem grandes dificuldades. Daqui a pouquinho, então, o segundo tempo de São Caetano e Botafogo de Ribeirão Preto. Lembrando mais uma vez que na primeira partida o Botafogo venceu por 2x1, o resultado de 2x1 leva a partida para os pênaltis, 1x0 classifica o Botafogo de Ribeirão Preto para a Série C do ano que vem. É sempre um prazer ter a sua companhia. Daqui a pouquinho a gente volta. Série D é aqui na TV Brasil. Milhões de fãs Ele teve muitas vezes entre a vida e a morte. Nove tiros Se que eu tiver que escrever alguma coisa agora, eu vou muito mais longe. E uma vida, presidente Vou melhorar, vou dentro, mas eu não vou admitir que a 10 horas tem que ir com uma. Marcelo Iuca, no Caminho das Setas. Nesta sexta, 11 da noite. Partituras recebe mais uma glória do violão brasileiro, o Gilson Antunes. Eu sou muito adepto da técnica pura do instrumento mesmo. E sempre falei para ele que o estudo técnico, a técnica pura tem que ser consciente. É muita estrada e também muito domínio do instrumento. Partituras em novo horário, neste domingo, 11 da manhã. Bruce Perry chega ao Alasca. O Alasca é o último grande deserto da América do Norte. E encontra os grandes caçadores de riquezas naturais. Isso é emocionante para mim. A pesca de salmão. Você já fez mais de meio milhão de dólares. É isso que eu arrecadinho. Você já fez mais de meio milhão de dólares. E no fundo do mar, um mergulho à procura de ouro. Que aventura. Ártico, com Bruce Perry. Próxima terça, 10 da noite. Que tal um cinema todo domingo aqui na TV Brasil? Em cartaz, os melhores filmes da América na Portugal e Espanha. Você vai viver amores proibidos. Histórias intrigantes. Produções inspiradoras. É de arrepiar, de sorrir e de enlouquecer. Sou louco poste cinema. Todo domingo, meia-noite. Vou rifar meu coração. Amor romântico e amor erótico. Nesta sexta, 10 e meia da noite. Intervalo de jogo no estádio Anacleto Campanella. 0x0, São Caetano e Botafogo de Ribeirão Preto. Enquanto a partida não recomeça, nós vamos acompanhar agora os gols da Série A. Das partidas que aconteceram ontem. Gostou da rodada de ontem? Daqui a pouquinho a gente roda os gols. Gostou da rodada de ontem? Gostei muito. O Corinthians mostrou mais uma vez sua força. É o favorito ao título. A gente vai ter o confronto direto aqui, algumas rodadas com o Atlético Mineiro. Mas acredito no favoritinho do Corinthians. E o G4, né? Ninguém quer chegar. Ninguém quer chegar. Só o Santos, Flamengo, Inter. Está aquela quarta vaga, a gente disputa o Grêmio, ganhando o Santos. Então, vamos ver quem vai chegar mais na frente. O Flamengo ainda tem chance. Agora sim, vamos aos gols da Série A. Agora tudo prontinho. Pode rodar. Jadson cruzou para a esquerda. Edu Dracena abriu o placar. Wagner Love aproveitou a falha de Felipe Macedo e rolou para Malco Ampliar. E no fim do jogo, o Rodriguinho fez 3 a 0 para o Timão, que voltou a abrir 5 pontos para o vice-líder Atlético Mineiro. Vasco e Chapecoense empataram no Maracanã. Rodrigo cabeceou no ângulo e marcou para o time carioca. Bruno Rangel, de pênalti, deixou o tour igual, 1 a 1. O Vasco segue em penúltimo. E o terceiro colocado, o Grêmio, levou a melhor contra o Santos. Quarto na tabela, 1 a 0 com este gol de Bressan. Claudio, você diria que Corinthians, Atlético e Grêmio estão garantidos no G4? Ou ainda pode haver mudança ou só tem uma vaga ainda aberta? Olha, garantidos, eu vou dizer apenas para Corinthians e Atlético Mineiro. Acho que o Grêmio está muito próximo disso. Mas Corinthians e Atlético Mineiro... E vou dizer mais, tem muita gente aí, Paulo, e amigos da TV Brasil, que está dando já como garantido o título do Corinthians. Acho que ele tem uma vantagem considerável, mas não vejo assim não. O time do Atlético Mineiro é muito bom e acho que esse campeonato pode reservar alguma surpresa. Mas está entre os dois e a briga pelas outras duas vagas vai ser grande até o final. Claro, o Grêmio com a maior probabilidade em relação aos demais. Bom, daqui a pouco então começa o segundo tempo da partida. Eu queria fazer uma pergunta para eles dois, para a gente voltar para o Carlos Borges. O que vocês fariam para mudar, para que Botafogo e São Caetano fizessem gol? Mudaria o que na equipe? Rapidinho. São Caetano precisa muito de um jogador de velocidade pelos cantos, precisa atacar pelos lados. Se insistir pelo meio, não vai conseguir. Pelos lados, o jogo vai entrar no jogo, é um jogador que pode decidir. O Botafogo de Ribeirão Preto precisa continuar com a marcação ali e tentar sair um pouquinho mais para o ataque. Porque se faz um gol, praticamente resolve a situação. Cláudio. A estratégia do Botafogo, acho que não vai mudar o Marcelo Veiga. Precisa de um jogador de maior profundidade ali, de maior agressividade, que hoje o Marcelo Mel Santos está fazendo falta. Agora, o São Caetano, acho que trabalhar melhor a bola ali, ter mais qualidade. Eu acho que tem essa questão da velocidade, como o Cláudio Portela falou, mas está faltando a qualidade, fazer triangulações, trabalhar bem a bola. 1x0, o São Caetano se classifica. Então, também não é para esse segundo tempo se desesperar, mas tem que trabalhar melhor a bola. O São Caetano está me decepcionando muito, como, aliás, já me decepcionou na segunda etapa do primeiro jogo em Ribeirão Preto. As equipes estão voltando a campo. Eu toco a bola agora para Carlos Borges. Borges, boa transmissão e continue dando emoção ao jogo com essa voz, amigo. Valeu, então, meu querido Paulo Garritano. Imagens aí do campo do estádio Anacleto Campanella em São Caetano do Sul. O São Caetano volta nesse momento ao gramado. Já já a Priscila Cessari vai conferir se tem substituições. E o Botafogo, está aí, o time do Botafogo voltando de Ribeirão Preto. Volta a equipe também para o campo de jogo. Vamos ver esse segundo tempo com a notícia aí, o Claudio Portela e o Claudio Afonso. Jogo que está em aberto, já que o São Caetano, com uma vitória simples de 1x0, coloca a mão para a vaga da Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem. E o Botafogo tem que ser, logicamente, o time que foi aguerrido no primeiro tempo, marcador, mas, acima de tudo, não pode vacilar lá atrás. Botafogo voltando, São Caetano também e a nossa Priscila Cessari acompanhando a volta das duas equipes, hein, Priscila? Isso mesmo, Carlos Borges. Eu estou confirmando, acabei de confirmar aqui com o técnico Marcelo Veiga. A substituição tem mudança, assim, no Botafogo. Ele vai tirar o César Gaúcho, o capitão aqui, e vai entrar o Dudu, número 15. Agora a gente vai checar do lado do São Caetano. Valeu, então. Dudu, 15, lugar do César Gaúcho. O que bota o time um pouco mais para frente, porque o Dudu é um jogador que vai um pouco mais à frente. Ele entrou, inclusive, no lugar do César Gaúcho, que é um jogador rodado, né, e de repente, para não botar o time mais para trás, bota o Dudu no lugar do César Gaúcho, hein, Portela? Agora, eu queria saber, achei interessante essa mudança, mas deixa o time um pouquinho mais para frente, mas quem precisa fazer o gol é o São Caetano. Não sei se a Priscila depois pode conversar rapidinho com o Marcelo Veiga para entender, porque, além disso, o César Gaúcho é um jogador experiente, fez um gol de cabeça no primeiro jogo e é o capitão do time. Perdê-lo agora, eu não me lembro dele ter tomado o amarelo, por exemplo. Não entendi a sua substituição. Teve algum problema também de contusão do jogador César Gaúcho, camisa no 5 do time do Batafogo. O São Caetano não troca, né, Priscila? Não, não, o São Caetano está com o mesmo time do primeiro tempo, Borges. Vamos ver se a postura é outra, conferindo o cronômetro, Tiago Duarte Peixoto, rola a bola! Mais 45 minutos, mais os acréscimos, quem sobe, hein? Quem está chegando na Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem? Começa o segundo tempo no estádio, Anacleto Campanella. Bola tirada do Augusto, Ramos, lançamento na frente. Olha o Dudu pela primeira participação, ele já veio brigar pela posse de bola aqui e já de cabeça movimenta para o Nunes. Daniel Borges no fundo, o Ricardinho acompanha. Acompanha também o Bruno Recife, ele joga a bola na área curta e agora vai apenas para a língua de fundo, para o tiro neta para o São Caetano. Borges? Sim. Confirmei aqui com a comissão técnica do Botafogo, o César Gaúcho teve uma lesão durante os treinos, durante a semana, mas ele sentiu agora essa lesão e foi por isso que foi substituído pelo Dudu aqui no segundo tempo no Anacleto Campanella. Borges? Obrigado Priscila, está explicado né Borges? Está explicado porque dessa mudança o Dudu chegou a entrar no outro jogo também, vai fazer, vamos ver se ele vai fazer a mesma função ali que fazia o César Gaúcho, é um jogador mais novo, de maior velocidade, mas eu achei bem esquisito agora, está explicado o porquê do César Gaúcho ter saído. A explicação da nossa Priscila se estarem junto com o banco de reservas do Botafogo e Ribeirão Preto que vai levando essa vaga, 0x0 é dele, 0x0 é empate do time do Botafogo. Olha o Wesley, briga pela posse de bola do lado direito em cima do Augusto Ramos, tenta o espaço, o Merito acompanha, a vitória está marcando apenas o tiro de meta a favor da equipe do Botafogo. Nesse lance já deu para perceber que o Merito passa a ser o capitão do time, o César Gaúcho que era até então capitão. Olha aqui o Cícero Umbelino, parabéns, eu ligado na TV. Eu perco o jogo, Júnior Dias, vamos subir fogo, Carlos André Santos, estou ligado nesse programa de sexta-feira de futebol. Valeu TV Brasil, Carlos André Santos de Itapipoca, Ceará. Um abraço a todos, um abraço a galera de Itapipoca no Ceará. Está bombando isso aí, hein? Está aqui no nosso Face, no nosso Twitter, a galera participando conosco no Face, Facebook.com.br, TV Brasil, no nosso Twitter, no arroba.bc.esporte, e também para o nosso portal, você pode mandar o seu recado no www.bc.berg. É a primeira falta para o Vitinho, vamos ver se ele acerta o pé, porque o Claudio Portano não gostou das cobranças de falta do Vitinho no primeiro tempo. Tem ali também o próprio Daniel Borges da cobrança. O Saulo está lá no gol. Sempre a presença do Nunes ali na grande área. Olha a cobrança do Vitinho, cobrou de pé na canhota, lançou na área. O desvia apenas ali. E a bola sai pela linha de fundo para o tiro e meta. Nesse domingo, 4, e o Festival Mazaropi com filme e uma pistola para a Dixeca. E logo depois, Londrina e Confiança. Jogão decisivo na Série C para você. Olha o Francis. Vitinho está marcando apenas o lateral na entrada ali do Bruno Recife. Recife. Lateral ali para o Daniel Borges, que toma distância. Passamos dos três primeiros minutos, segundo tempo. 0 a 0 São Caetano e Botafogo. Lançamento na área, Sandoval tira. Dudu. Ganha o tiro e meta o São Caetano. Vamos ver a postura do São Caetano. A gente já vê a postura do Botafogo, igual ou até mais um pouco mais à frente, né? Já apareceu duas vezes ali, tentando chegar um pouco mais à frente, hein, Eduardo? É porque o Dudu é volante também, mas tem característica diferente do César Gaúcho, né? César Gaúcho, até porque é grandão e tal, não tem uma saída tão rápida. Olha o Neto, desce a bola do lado direito, agora com Arthur. Arcação, distância por ali é do Augusto Ramos. Olha a bola aberta do lado direito. Daniel Costa, prende bola. Pediu a chegada do Arthur. Tá mal o Daniel Costa no jogo de hoje. Como tá mal o Daniel Costa, Borges? Como tá mal. E o time de São Caetano precisa dele. Ele foi importante no primeiro tempo do primeiro jogo. Tá muito mal. Mas tá tentando pelo menos jogar mais pelos lados, São Caetano. Mas eu acho que tem que mexer. O treinador já devia ter vindo com uma mudança aí. Não veio. E o Botafogo voltou melhor. Muito melhor jogando ali na frente. Jogando em cima do time do Azulão. A bola vem do lado direito agora com o Neto. Sempre a bola passa pelo número oito da equipe do Azulão. Olha o Daniel Costa pro Neto, na frente pro Jô. Deu de zagueiro, hein? Deu de zagueiro ali o Jô agora. A bola vai ficar do lado direito pro Arthur. Dentro do quarto, em cima do Augusto Ramos. E ganha esse canteio. O time do Azulão, o time do São Caetano, aqui do lado direito. O jogador do São Caetano caído. Departamento médico em campo. Vamos passando de cinco minutos. São Caetano zero, Botafogo zero. Esse empate coloca o Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro. Botafogo de virada venceu. No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no interior paulista. Pelo placar de dois a um. Virou o jogo em cima do São Caetano, que marcou o primeiro. Virando o jogo por dois a um. Eu me parece confirmar aí se é o próprio Daniel Costa que está ali. É ele mesmo. Ele levou ali uma do Rodrigo Tissem, que entrou. E a mão dele, do Tissem, bate ali o cotovelo, mão. Olha a cobrança do Neto, cobrança do esquenteio. Bola fechada, a bola passou, tentou o Ricardinho. Chega tirando a bola o Botafogo. Quase que o Ricardinho fica com a bola limpa na grandeada do Botafogo. Esse é o goleiro Neneca. Por enquanto, só no abafo o São Caetano e o Botafogo tentando esfriar esse abafo, né, Cláudio Afonso? É verdade. Do panorama do jogo adora. Olha a bola do Nunes para o Francis. O escanteio. O meu toque ali na passagem. Nunes subiu com o zagueiro. Vai ganhar o escanteio. O time do Botafogo do lado direito. Sem muita pressa. Nenhuma pressa. Mas sem nenhuma pressa, realmente, o Vitinho. A hora que o Vitinho acertar essa bola de escanteio, o Botafogo pode abrir o placar. Vitinho é bom nisso, mas não está com o pé bom hoje. E foi de escanteio que nasceu o gol de empate. Olha a cobrança de pé na canhota lá no Estádio Santa Cruz. Agora a bola passou pelo Francis e não está acertando o pé. Esse é o problema. O Portela coloca esse detalhe do Vitinho, que não acerta o pé nesse momento, né, Gaúcho? O meu querido Gaúcho, o César Gaúcho, o Cláudio Afonso. É verdade, Borja. No panorama do jogo agora aí, o que a gente pode esperar é um gol como? Gol de jogada de bola parada, escanteio, falta. Ou é uma falha individual, né? Uma falha individual. Um gol contra uma falha de alguém. É verdade. Porque de organização, elaboração de jogadas, está difícil. Olha o Daniel Borges. Olha a bola para ele. Vitinho dominou, ajeitou, arrumou. Botou para a área do outro lado, a cabeçada do Diego Pituca pela ali de fundo. Ele acertou o pé, Borges. Mas o Pituca não. Que bola do Vitinho, que lance do Vitinho. É o melhor jogador do Botafogo de Ribeirão Preto. Quando ele entrou no jogo lá no Santa Cruz, olha a bola dele, olha a bola. Ele colocou com a mão, né? Parece que ele colocou com a mão. Quando ele entrou no jogo no Santa Cruz, no segundo tempo, Botafogo foi e ganhou. Ele não está com o pé bom hoje. Quando acerta, faz isso. Botou a grande chance do jogo, na minha opinião. Pena que foi no Diego Pituca. Se fosse o Nunes, que é mais de ofício, que é um cabeceador, de repente teria feito. Oito minutos jogadas no segundo tempo. O Botafogo está chegando por aí, na Série C do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o São Caetano segura. Porque até uma vitória de 1 a 0, coloca o São Caetano também. Uma vitória de 1 a 0, coloca o São Caetano e deixa o Botafogo na Série D. Você acompanhando as emoções da Série D do Campeonato Brasileiro. Esse é Sandoval. Tem Leandro Carvalho ali no meio. Esse é o goleiro Saulo, que sai com o Júnior Lopes. São Caetano também não está querendo se apavorar muito, né? Está querendo esperar o momento que sai o gol, né? E como não tem uma necessidade de muitos gols, se ele marcar um, logicamente, depois tem que segurar. Segurando aqui o Arthur. Tocou a bola com Leandro Carvalho. Chegou o Diego Pituca. Se fecha bem o Botafogo de novo. Augusto Ramos alivia. Arthur alivia, tirando a bola, botando para frente para o Jô. Tentou proteger o Jô. Está mal no jogo. Também recupera e sai jogando o time do Botafogo errado. Olha o Wesley. Augusto Ramos. Wesley acompanhou ele no carrinho. O Luiz Carlos Martins, perdão, treinador do São Caetano, tem que mexer. Ele apostou novamente, mas não teve nada de mudança, nenhuma mudança tática nesse segundo tempo. Botafogo, pelo contrário. Botafogo é melhor no jogo. O time do São Caetano não faz uma boa partida. Ele tem que mexer. Ele tem que tirar um volante, botar um jogador para jogar pelas pontas. Ele tem que tirar ou o Ricardinho ou o Daniel. Eu tirarei o Ricardinho, não o Daniel. Mas o São Caetano precisa atacar. Ele está com medo de tomar um gol, porque daí precisaria fazer três ou dois. Mas ele tem que atacar. Vai demorar, o tempo passa. O tempo hoje, o placar ali que a gente está vendo, 9 minutos e 48 segundos, é o maior inimigo hoje do São Caetano que precisa atacar e não consegue. Olha a bola do Bruno Recife. A bola vem do lado esquerdo. Fechada do Ricardinho. Abre espaço novamente e tenta chegar no fundo. Vem chegando o Ricardinho. Vem adiantando. Vem tocando na frente para o Jô. Para o Ricardinho. Acompanha bem o Dudu. Tira. Diego Pituca. Bola voltou para o Jô. Arrumou a bola no peito. Vai acompanhar o Vitinho. Já roubou do Jô. Ficou com a bola o Jô. Olha agora o Mirita decide parar de tirar. Vou cair o jogador da equipe do São Caetano. É o Daniel Costa. Bola atrás. Leandro Carvalho. Olha o Jô. Protegeu, girou, botou do lado direito para o Arthur. Foi para o fundo. Cortou para dentro. Invadiu, bateu em canhota lá. O Jô pediu na marca do pênalti. E o Ricardinho do outro lado ele chutou mal. Mas pelo lado, como a gente falava. O Jô conseguiu fazer o pivô pelo lado. É assim que tem que ser. Os Carlos Martins precisa mudar. O time de São Caetano precisa atacar. Tudo que o Botafogo quer é isso. E o Daniel Costa me parece que está muito cansado. Está com alguma confusão, algum problema. Porque é a segunda vez que ele cai. Agora ele caiu para levantar. Ele demorou muito. Está aí a torcida do Azulão. Está o torcedor do Azulão acreditando. O torcedor do São Caetano. No ABC Paulista. Olha o Ricardinho. Ganhou o lateral do lado esquerdo do Daniel. O Porsche votou. Olha o Ricardinho que cobrou para o Bruno Recife. Acreditou, invadiu, tentou um corte. Cai o Juan, tira. São Caetano vai acreditando no jogo do lado esquerdo. Agora com o Bruno Recife. Passamos de 11 minutos. Segundo tempo. Zero São Caetano, zero Botafogo. Olha a bola na área. Cai o Juan, tira. Um complemento ao Rodrigo Thyssen. Agora com o Francis. Vai postar a corrida com o Bruno Recife. Agora sai pela linha de lateral. Pessoal participando conosco também. O Júnior Dias, Gabriel e Ribeirão Preto. Vamos subir fogo. Também o Tito Cirilo. Vamos na frente da TV Brasil. Em mais uma transmissão em Pratos de Minas Gerais. E também o José Filho de Itapipoca no Ceará. Jogão de bola aguardando realmente o resultado por enquanto de Botafogo, Ribeirão Preto e São Caetano. Olha o Neto. Saiu errado. Daniel Borges ficou com a posse de bola com o Rodrigo Thyssen. Vai jogar a bola na área. Olha a bola do Diego Pituca. Subiu bem. A zaga tirou, mas tirou. Pro Vitinho quase que chegar nela. Vai aqui com calma o Augusto Ramos. Está voltando a equipe com a número 6 do time do Botafogo de Ribeirão Preto. Tutu. O Vitinho agora dá de graça o tiro de meta a favor da equipe do São Caetano. Amanhã, sábado, jogo decisivo na Série C. 6 e meia da noite portuguesa e Vila Nova de Goiás. É tudo ou nada. TV Brasil, o time do seu coração ao vivo em lente nacional para você. Amanhã, portuguesa e Vila Nova no estádio do Canadá, na capital paulista. Borges, vai ter substituição aqui no São Caetano. Vai entrar o 17 Wesley. 17 Wesley. Olha a bola para o Ricardinho. Botou no meio. Bateu. Direto para o goleiro Neneca pegar. Confira aí, Precisa Sestari. Vamos lá. Confirmando, então, a substituição do São Caetano. O 17 Wesley, atacante, para a saída do Daniel Costa, o número 10. Ele que realmente não está dando mais para ele aí. A gente vai confirmar aqui o que está acontecendo com ele, tá bom? É, daí o Wesley entrou no lugar do Daniel Costa, porque sentimos que ele hoje não foi bem, né? Então, algum problema de contusão, talvez. Mas não foi bem no time do São Caetano, não é importante. Ele vai sair por lesão. A Priscila está vendo lá para a gente o que realmente aconteceu com ele, mas ele está muito mal, não é porque está lesionado. Ele está muito mal na partida. Acho que a mudança é interessante, mas acho pouco. Acho muito pouco. Acho que tem que botar mais um jogador. O São Caetano precisa atacar. Agora, mais uma descida pelo lado direito e a descida pelo lado. Pelo lado, o São Caetano leva perigo. É, esse é o jogo para o São Caetano conseguir o gol. Agora, o Ricardinho poderia ter caprichado no cruzamento. É, e o Neto está sentindo, hein? O Neto está sentindo aqui. Já pegou, ó, botou a mão na virilha duas vezes. E problema muscular para o Neto também. Tanto que aqui, Bode, na substituição, por enquanto, está segurando aqui. Dá uma segurada aí. Eles vão confirmar. É, porque o Neto está sentindo. Olha a bola do Wesley. Bora com o Ricardinho. Botou para o Jô. Tentou a tabela. Chega, tira, o Botafogo vem chegando. Agora, com o Vitinho. Com calma, com o Francis. Botou para o Daniel Borges. Não dá para o Neto lá, não, hein? Continua andando com muita dificuldade. Parece uma fisgada na virilha. A gente que joga a bola no final de semana. Olha a chegada do lado esquerdo com o Augusto Ramos. Bota a bola na frente agora com o Diego Pituca. Acompanha o Arthur. Diego Pituca ficou com a bola. E batiu, botou no meio, passou o Mune. Chega a zaga, tira o Nunes, toca nela. O Saulo chega. Priscila, você está ali. Quem vai sair é o Neto, o número 8. Confirmada aqui a substituição. Aí vai sair o Neto, o número 8, porque o Daniel Costa fica. Olha o Daniel Borges, lançamento para o Nunes de cabeça. Avalar o goleiro Saulo. Nessa bola pelo alto, perigosa. O Nunes quase consegue no meio de dois. Ele é bom o cabeceador. Agora, se o Daniel vai ficar, se vai sair o Neto, o Daniel vai ficar. O Daniel não está machucado. O Daniel sairia por razões técnicas. Realmente não faz uma boa partida. O time de São Caetano está perdido. Não consegue atacar o Botafogo. Está muito mal. E o Luiz Carlos Martins parece também perdido. Porque não está sabendo o que fazer para conseguir entrar nessa retranca da equipe do Pantera. Olha lá, o Arthur bota a bola mais atrás. Agora, para a chegada do Júnior Lopes. E já à beira do gramado aqui, o Wesley, número 17, para entrar no lugar do Neto, número 8. Está tocando bola ali para... Forçou bastante a musculatura, porque todas as faltas, escanteios, todas as bolas paradas, são cobranças do Neto. Olha o Jô. Caio, Juan, tira, Francis tenta. O Neto ia chegando ali. E a arbitragem já está marcando a falta e o Neto vai sair. Até é meio chateado, né? Sente-se o Neto aí com a questão da contusão. Saindo o Wesley, número 17, entrando na confirmação aí na sua tela da substituição da equipe do São Caetano, Luiz Carlos Martins. Vamos chegando a 17 minutos. 17 minutos, 17, o Botafogo e o Ribeirão Preto. Vai conseguindo essa Série C do Campeonato Brasileiro. É o primeiro passo do Botafogo. Saiu errado o time do São Caetano e o Vitinho. Toca a bola muito longe do Nunes. Se o Botafogo caprichar, o Botafogo pode abrir o placar e um gol a essa altura do campeonato classificaria a equipe de Ribeirão Preto. São Caetano está muito mal, viu um momento ruim na partida, é claro que isso pode mudar. Vamos ver agora com a substituição que fez a equipe do ABC Paulista, mas o Botafogo vive um momento na partida muito superior. Olha o Arthur, bota a bola no meio para o Leandro Carvalho. São Caetano que precisa de um gol. Uma vitória simples, coloca o São Caetano na Série C. O Botafogo segura e um golzinho. O Botafogo deixaria o time do São Caetano realmente preocupado e com pequenas possibilidades chegar. Olha o Ricardinho, passa do Wesley. Tentou tocar do outro lado. Daniel Costa deixa a bola para o Leandro Carvalho. Já abriu a bola com o Arthur. É boa opção. Aqui lá direito, em cima do Augusto Ramos. Botou para a área, puxou, protegeu, girou, fugiu, puxou para a canhão, tem a para o chute. Demorou. Daniel Borges está na marcação. Olha o jogo. Passou o Daniel Costa, toca ele, bola no meio. Olha a passe do Arthur. Olha a tabela do Ricardinho para o Wesley, tirou a zaga. Botou o Wesley, chutou. Aí, olha, Wesley. Wesley e o Wesley. Wesley, sete e o Wesley, número 17. Só para te complicar, né, Borges? É, está certo. Olha a bola do Leandro Carvalho do outro lado, chegando a 19. 19 minutos. O tempo vai passando para o Botafogo, é muito bom. Para o Botafogo está conquistando essa vaga. É o primeiro passo nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Chega de ser ano que vem. Olha o Arthur. Reabertura do Ricardinho. Tem Wesley lá na frente. Vem Wesley, domina para o Wesley. Lançamento no fundo da tentativa do Daniel Costa. E a bola sai apenas pela linha de fundo. Era o Arthur que tentava lá, a bola pela linha de fundo, apenas para o tiro e meta. Todos os domingos, 9 da noite, no Mundo da Bola, os campeonatos, comentários, os gols, tudo do futebol. Tem o Brasil, o time do seu coração. Lembrando que amanhã, no sábado, em Erechim, o Ipiranga recebe a Caldense. Primeiro jogo foi 1x1. Quem vencer leva a vaga, empate acima de 2x2. O time mineiro vai ficar com essa vaga para a Série C. É pela Série D, esse jogo, em Erechim, interior Gaúcho, Ipiranga e Caldense. Caldense. Cobrança feita. Era o Francis Daniel Borti, ficou com a bola. Botou por baixo, Sandoval, tira errado. Vitinho fica com a sobra. Olha o Augusto Ramos pedindo a bola, evoluiu. Acompanha o Ricardinho, não dá espaço. Vai prender a bola o Augusto Ramos. Alina com o Ricardinho, soltou para o Vitinho. Fugiu do Leandro Carvalho, botou no meio para o Nunes e cabeça o toque ali no Júnior Lopes. Reclamou de um toque de mão. E o goleiro ali, Salmo chega. Vamos rever esse lance. A cabeçada do Nunes para as costas do Júnior Lopes. Nem toque de mão. Sem precisa acertar. E o técnico Luiz Carlos Martins vai mexer. O São Caetano, entrada do Xuxa, número 16. Saída do número 10, o Daniel Costa. É, o Xuxa que entrou no final do jogo lá no estádio Santa Cruz. Faz a mesma substituição agora em cima do Daniel Costa. Que ia sair, saíram o Neto e o Daniel Costa. Dois jogadores de pensamento ali no meio de campo. No time de São Caetano, em Porto. Pois é, ele tem que mexer. Acho muito pouco. O Xuxa é um jogador experiente, já rodado aí no interior de São Paulo. Mas acho muito pouco. O Daniel muito mal, muito mal. Se escondeu do jogo, sentiu a pressão com a amizadeira de São Caetano. Pra mim foi isso. O Xuxa já é um jogador mais experiente, bom armador, canhoto. De repente vai tentar fazer essa função. Mas acho pouco. Acho que ele deveria já agredir mais a equipe. Até porque o Botafogo é melhor no jogo. É bem melhor no jogo ser o Caetano que precisa vencer. Olha de cabeça o Arthur botando na frente pro show. Acompanha bem o Milita. Vai saindo jogando o Botafogo. O Pantera tá demais. Vai levando essa vantagem do primeiro jogo de 2x1. Nesse 0x0 vai chegando a Série C. Com certeza o Ribeirão Preto recebendo esse time. E depois, nessa passagem, se conseguir essa chegada à Série C, o primeiro passo do Botafogo de Ribeirão Preto. Olha o Xuxa. Mas o São Caetano não deixa espaço. Wesley. Bola do Daniel Borges. Liga o ataque da frente pro Nunes. Subiu com o Sandoval. Tirou de cabeça. Vai ficar na bola com o Francis. E o Bruno Receivo teve que puxar e empurrar o jogador do Botafogo. A falta tá marcada. É exatamente o que o Botafogo quer, né? Essa bola alçada na área. Mais uma. É o forte do Botafogo. Quando o Vitinho acerta essa bola ali na cabeça de um dos defensores, de um dos homens mais altos ali do Botafogo, o Ribeirão Preto Nunes, essa é a bola. E a bola que pode decidir. O São Caetano precisa entrar no jogo. Não tem criatividade alguma até o momento. Olha a cobrança do Vitinho. Tá no detalhe ele aí. Camisa número 10 do time do Botafogo. Olha o Nunes. Tá o Caio Juan. O touro do gol da virada. No estádio Santa Cruz. Prepara-se o Vitinho pra cobrança. Olha a cobrança fechada. Cabeça chegou tirando ali o jogo. Era o Wesley. Olha o Vitinho. Recupera o Xuxa. Opa! Foi pego pelo Vitinho. que já tem cartão. Conferiu. Vai dar o segundo cartão. E o vermelho para o jogador Vitinho. Expulso o jogador da número 10. Que já tinha cartão. E teve que fazer essa falta no Xuxa. Porque vinha um contra-ataque. Você revê aí. Pois é. Ele errou o lance. Ele errou o lance. O Vitinho que vinha sendo pra mim, até o momento, olha que ironia, né? Pra mim até o momento, não sei se os amigos concordam, mas era o melhor jogador da partida. Vinha muito bem. É o diferencial, o armador. Marcando. O jogador que tem uma categoria no pé esquerdo, mas acabou errando, parando o contra-ataque. Eu deixaria a bola rolar. Não tinha tanto perigo assim. Ele tinha o amarelo. O jogo pode mudar. O São Caetano vem com a torcida. Vem. Vai ficar com o homem a mais. Se explorar o lado do campo. Botafogo pode sentir. Agora joga com a mais. Tem 20 minutos ainda. Pode mudar. Cláudio Afosso, né? Pode mudar esse jogo, nesse momento, com um a mais do time do São Caetano, hein? É. A generalidade do Vitinho foi merecitamente expulso, Borges. Olha a chegada do Esley. Bola com o Leandro Carvalho. Lançamento na frente. Para a chegada do Ricardinho. Girou o corpo. Botou no meio. Arrumou o Esley. Tentou ali para o Jô. Deu novamente o zagueiro, né? Botou ali o Xuxa. Para o Sandoval. Leandro Carvalho. Chega o time do São Caetano. O azulão acredita. Agora com o homem a mais no campo. Vitinho foi expulso com a número 10. Leandro Carvalho. Já, já vai trocar o time do Botafogo. Isso aqui é mudança no Botafogo. Isso. A nossa Priscila Seixari está de olho aí. No Marcelo Veiga, hein? Daqui a pouquinho pode vir aí o Baratela. Está começando com o Marcelo Veiga. Olha a bola do Xuxa. Rodrigo Tice. Olha o Xuxa. O Neneca teve que buscar a bola aqui na primeira trave. Precisa se estarem. Borges. Quem vai sair é o Nunes. O número 9 do Botafogo para a entrada do Baratela. Volante número 17. Bota o time mais para trás ou Cláudio Alfonso? Não, ele vai... O Nunes não está bem no jogo, né? Ele vai colocar o Francis mais centralizado. E possivelmente o Baratela nas costas do Bruno Recife. Tem espaço ali para o Botafogo explorar. No Recife é o lateral que está saindo mais. Daqui a pouquinho vai trocar o Botafogo pela segunda vez nesse jogo. É um jogo que vale a subida para a Série C do Campeonato Brasileiro. É Série D para você conferir sempre aqui na tela da TV Brasil. Olha, Ricardinho. Bola com o Esle. Errou. Francis ficou com a sobra. Tenta arrancar. Vem por baixo. Tira ali o Júlio Lopes. O lançamento vai de graça. Para o tiro de meta, para o time do São Caetano. Que agora tem pressa. O Dudu entrou um pouco nervoso no jogo. É um jogador que tem uma saída de bola mais rápida. Mas ele entrou um pouco nervoso. Está errando passos o tempo inteiro. Olha, o Nunes parece que não gostou ali não, hein? Opa, foi falar com o Leandro Carvalho ali. É porque o Leandro Carvalho foi chegar nele para puxar ele para sair mais rápido. Ele disse que não, não, não. E aí entrou o Paratela. Confirma aí na tela da sua TV Brasil. Paratela número 177 no lugar do Nunes 9. O Nunes que já jogou no São Caetano. Passou pelo Santo André. Jogou no Vasco aqui no Rio de Janeiro. Olha aí. Olha, o Leandro Carvalho queria puxar ele ali. Não, não me puxa não. Aí o Hap foi lá, deu uma puxadinha nele e foi mais rápido. E ele ganhou mais tempo, que é o que ele queria. 27. 27 jogados. Tempo está passando para o São Caetano, para o Botafogo. Empate. Na passagem à Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro passo na Série D desse ano. Esse é o Ricardo. Faz o movimento atrás para o Arthur. E o Marcelo Veiga vai à loucura. Epa! Reclamando ali com o Banco de reservas. Olha o Ricardinho. Wesley. Xuxa. Botou no meio para o Jô. Tenta proteger, não dá certo. Tira a bola ali o Rodrigo Tissem. Sai, Dudu! Sai, Dudu! Epa! Marcelo Veiga está reclamando do Dudu. E como lembrou aqui o Cláudio Portela, o jogador não entrou bem no jogo, né? Não entrou de a força. É porque ele não tem o poder de marcação do César Gaúcho. César Gaúcho dá outra segurança ali. Olha a saída do Wesley. Tem a marcação do Francis na marcação. A jogada do Wesley. Do Wesley. Do outro lado, a bola vem com o Leandro Carvalho. Xuxa. Tentou o passe. Repicou ali no Rodrigo Tissem. Vem o Francis. Está com menos um o time do Matafogo. Mas se fecha muito bem ainda. E fez a falta ali. Agora o Baratela em cima do Xuxa. Já cobrou. Tem pressa o São Caetano. Azulão. Com o Bruno Recife. Joga a bola com o Ricardinho. Botou na frente para o Jô. Protegeu. Tentou o passe novamente. O Jô que normalmente sai muito da grande área. Hoje está muito preso ali. Botafogo não está dando esse espaço. Bola do Wesley. Pode virar o jogo. Pode abrir espaço aqui. Donar direito para o Arthur. O Miscano Martins está mostrando ali como deve se fazer. Wesley. Para o Ricardinho. Achei. O bateu na primeira. Não deu. Voltou para o Wesley. Chutou. Na trave. A bola se chocou com a trave esquerda e contra a visão. Olha o Xuxa. Jô. Puxou para a direita. Chutou. Repicou. Voltou para o Bruno Recife. Voltou no meio. O Ricardinho tentou. Voltou. Olha o chute para fora. Perde a chance o São Caetano. Uma, duas vezes. Não vai ter essa chance por muito tempo. Vamos ver aí. A minha técnica o Ricardinho ajeitou essa bola com o braço. A bola vem para o Wesley que achou ali. na furquilha. E a bola voltou agora para o Bruno Recife. O Birita tira e a bola volta. Mas o Xuxa que atrapalha o Bruno Recife seria esse, Claudio. Atrapalhou, acabou atrapalhando ali o São Caetano, acabou se atrapalhando. A gente falou aqui, o jogo muda, o jogo vai mudar. Porque o São Caetano tem um homem a mais, já teria que exercer essa pressão de forma mais efetiva, porque o homem a mais normalmente vai acabar acontecendo isso. Agora o Ricardinho precisava caprichar na finalização ali. Ele teve a bola do jogo até o momento. E seria um golaço. Olha a saída de bora do Salo para o Leandro Carvalho. Esse é Wesley. Olha a tabela. Puxa a jogada com o Esle. Olha lá. Opa. O Rodrigo Thyssen pegou ali. Vamos conferir o cartão amarelo. Foi para ele. O hábito Thiago Duarte Peixoto. Foi ele mesmo. Juntou com Augusto Ramos. Acho que foi mais para Augusto Ramos. Foi o último a tocar no Esle. Já já a confirmação aí com a nossa Priscila. Sestari em relação a justamente esse cartão. E mais o São Caetano tem a cobrança. O torcedor do Azulão vai à loucura. 31 minutos no Anacleto Campanella. Neneca preocupado. Você está dando um olho nele. E é o Xuxa na cobrança. Vem bola na área do Altafogo. Aí o torcedor do Azulão. Está justamente atrás do gol do Neneca. Cobrança do Xuxa. Por baixo. O toque do Xuxa. E o France. Vem para o contra-ataque. Agora o time do Matafogo. Para fazer aquele golzinho que confirma tudo. Daniel Borges. Wesley. Daniel Borges. Onde falta não. Ganhou posse de bola. O time do São Caetano. Vamos chegando a 32. O jogo vai ganhando uma grande expectativa no final. Borges. Sim, Priscila. Confirmando. O cartão amarelo foi para o seis. O Augusto Ramos do Botafogo. Valeu. Priscila Sestari acompanhando o tudinho para você. Augusto Ramos levou o cartão amarelo. Na falta anterior aí em cima do Wesley. Que já cobrou a falta agora para o Bruno Recife. O Ricardinho. Acreditou. Foi no fundo. Acompanha o Caio Juan. Vem cedindo a parada. Rasga. Bota a bola pela linha lateral. Bruno Recife. Xuxa. Faz jogada de fundo. Pintou o cruzamento na área. Olha o Nené. Subiu com o Arthur. Mas fez falta o Arthur. Agora vai ganhar um tempinho o Nené também, né? E aí o jogo agora posto nesse momento na mesa com 32 e meio. Vamos para 33, Cláudio Afonso. E agora? Ó, o melhor momento do São Caetano na partida, né? Tivemos o grande lance. A grande chance de gol foi a conclusão do Wesley, que foi no travessão. O rebote também. O goleiro espalmou. E teve também o jogador do São Caetano ali uma grande oportunidade. O fato de estar com um homem a mais está propiciando isso ao São Caetano. Agora eu penso, Borges, e amigos da TV Brasil. Foi um pouco tardio. Eu acho que você esperar mandar o teu time à frente após uma expulsão uma expulsão que já ocorreu aos 23 do segundo tempo. Agora, a entrada boa do Xuxa. Está fazendo aquilo que o Daniel Costa não fez. O Daniel Costa se omitiu muito no jogo. Está chamando o jogo, trocando passos, fazendo jogadas em profundidade, acionando o lateral. O Bruno Recife, que é o que está mais apoiando. E o Botafogo recuou. O Diego Pituca, né? Fazendo a papel de meio. E tem o Francis ali praticamente como o único homem de ataque, tendo algumas chegadas ali do Baratela. Mas o Botafogo agora vai se fechar, porque a vantagem é dele. Pode pensar já aqui, Emerson Gimenez, Ribeirão Preto, Ribeirão 40 graus. Se o fogão subir, vai para 50. Sim, Priscila. Tem mudança aqui no time do São Caetano. A entrada do número 14, o Ângelo, lateral direito. E a saída do número 5, o Leandro Carvalho. Vai botar o Ângelo aí. Entrou no primeiro jogo na lateral direita, né? Exatamente. Vai tirar um volante, não tem porquê ter mais um volante. O time do São Caetano precisa atacar. E não só isso. O time do São Caetano tem um homem a mais. Tira o Leandro Carvalho, que é um volante com tensão. Não há mais necessidade dele. O Ângelo é um jogador que joga ali pelo lado direito, atacando pelo lado direito. Jogou de lateral na última partida. O Kleber Manuel de Santana, de Osasco e São Paulo. Azulão, São Caetano, precisa vencer o Botafogo. E o Ribeirão Preto para voltar para a Série C de 2016. Avante, São Caetano. Está mandando um abraço aqui o Kleber Manuel de Santana. Boas, essa alteração foi demorada, né? Mas foi inteligente. Poderia ter processado há mais tempo, porque o Ângelo tem habilidade, joga pelo lado, pelo meio também. Olha a chegada do Arthur. Tabelou com o Esmer para o Arthur, pro Jô. Tentou o giro. Fica com a bola o São Caetano. Olha o Xuxa. Lançou para o Bruno Recife. Saiu o Nené. Acabora para o Arthur. Batou para o Grandiano. A bola tirada. Tirada pela saga do time do Botafogo e do Ribeirão Preto. Nova chance do São Caetano, você quer ver. A bola tocada no meio. Quem tira no meio ali é o Dudu. Quase, quase o São Caetano. Chega aquele gol que vai colocá-lo na CNC do Campeonato Brasileiro. O Botafogo agora se segura de tudo que é jeito, hein, Cláudio Portela? Pois é, olha, vamos ter dez minutos emocionantes. Dois times valentes. O São Caetano é um time mais qualificado. Não, não, bem, na verdade, não fez duas grandes partidas. Mas vai tentar usar isso agora no final. Agora precisa ter um pouco mais de raça, que é o que o Botafogo tem de sobra e vai ter que ter mais um pouquinho agora porque joga com a menos. Jogaço. É, meu amigo, no finalzinho do jogo, para o São Caetano, o gol vale a classificação. Para esse empate segurar esse empate ou até mesmo num contra-ataque conseguir o gol, o Botafogo estará na Série C. Chegado de bola do lado esquerdo. O Bruno Recife vai para a cobrança. E a arbitragem, o seu Thiago Duarte. Peixoto. A reclamando de alguma coisa lá também. São os sinalizadores que estão na arquibancada, Borges. Estamos checando aqui as informações. Estamos vendo ali. E aproveitando... Fala. Sim. E aproveitando, saiu público em renda aqui no Anacleto Campanella. Público recorde daqui do Anacleto Campanella. 13.244 torcedores com a renda de 63.115 reais. Aí, então. Agora a preocupação ali dos sinalizadores. E é da torcida do próprio azulão, da torcida Gladiadores. Que está atrapalhando o próprio time que vivia o melhor momento na partida. Pressionava para o gol da classificação. Agora está aí a preocupação do quarto árbitro, que é o senhor Leandro Pizio Marinho. O que é atrás do gol? Está autorizado. Sim, Priscila? O interessante também é que os próprios jogadores aqui, o banco de reservas, voltou para a torcida e pediu para que apagassem. Fizeram gestos para que a torcida se contivesse ali. Olha a chegada do Sandoval para Arthur, para o Sandoval. Chega o São Caetano. Chega também o time do Batafogo com o Rodrigo Tinsen. Tentou ali o Diego Pituca. Ficou com a bola Arthur. Legal. Olha a bola lançada na área para o Jô. Bola tirada dentro do Ângelo. E sofre a falta o jogador do São Caetano. O Augusto Ramos, que já tem cartão, fez a falta ali. E o Diego Pituca, que estava caído fora do campo, veio para o campo ali. Para ser, logicamente, ganhar um tempinho, né? Você rever o lance aí? Ele pode até ter se machucado, né? Mas não houve a falta. Aliás, é chato, né? A gente, antes do final da partida, longe de arbitragem. Mas até agora, 38 minutos, muito bem o árbitro. Olha o Xuxa para a cobrança, olha o São Caetano. 38, 38. O Xuxa tem a cobrança, tem o momento, o São Caetano. Joga com um a mais desde os 23 nesse segundo tempo. Olha o Xuxa na cobrança. Para a segunda, traga o Nené, que atirou. Wesley. Ângelo. Bola para lado direito com o Xuxa. De novo, bola na área. Muito mais lado para trás, né? Para o Wesley. Chegou o time do Botafogo. Sai mal com o Rodrigo Tice. Embora do Bruno Recife. Bola com o Ricardinho. Para a tela na marcação. Ricardinho tenta ali no fundo. E a arbitragem está marcando apenas o tiro de meta a favor do Botafogo. Priscila Sestari. Outra substituição aqui no Botafogo. A terceira, Diego Pituca sai. E quem entra é o número 14, o Matheus Mancini, o zagueiro. E aproveitando, o César Gaúcho veio aqui quando o Diego Pituca estava no chão. E gritou com ele, pediu para ele levantar, para ele jogar, para ele levantar. Insistiu com ele, mas agora ele está saindo. Porque não dá mais para o Diego Pituca, o número 11 do Botafogo. E o Matheus Mancini entrando. Um zagueiro. É para segurar tudo. É o coração do torcedor do Pantera. De Ribeirão Preto. Está aí a confirmação. Matheus Mancini é um zagueiro. Entra o lugar do Diego Pituca, que era um jogador de meio de campo. Tem menos um jogador. É a pressão total do azulão, que tenta, com a sua torcida do ABC Paulista, chegar na Série C. Por enquanto, está dando o Botafogo. Chegando a 40. Vai bola agora com o Sandoval. Tem que ter perna o São Caetano agora, não, Cláudio Afosso? Verdade. O jogo agora vai ser comandado pelo São Caetano. O Botafogo já deu claro sinal aí que vai apenas se defender. Tem que evitar aquelas faltas perto da área ali, uma jogada perigosa. Lá aí do Botafogo só se defende no momento, eu acho. Olha o Sandoval, vai fazer o lançamento na frente. Esticou para o Jô, desviou de cabeça. E a chegada do outro lado, o Júnior Lopes. Até o Júnior Lopes já está no ataque. Está todo mundo no ataque. Passamos de 40 minutos. Olha o Ângelo. Borges. Sim, Priscila. E agora há pouco houve um tumulto na torcida do São Caetano, aqui na arquibancada. Os torcedores começaram a se dispersar um pouco, depois daquele momento dos sinalizadores ali naquilo... Olha a chegada do São Caetano. É do lado esquerdo, passe do Xuxa, recebeu. O Xuxa lançou no meio, o Neneca sai bem. Sai de soco, tira a bola, o sofoco pela linha lateral. Olha o Bruno Recife para o Xuxa. Bola atrás para o Sandoval. Tinha um Wesley aqui pertinho dele. Vai receber a bola o Wesley, ficando de frente. Acreditou, chutou, bola arrepicou, bateu no Jô. Ai, o Goan tira. Bola do outro lado para o Xuxa. Deu outra movimentação, o time do São Caetano, puxando a jogada com o Sandoval. Vai o tempo passando, 41,5. São Caetano precisa do gol, Botafogo precisa segurar o resultado. Olha o Ângelo, cortou para dentro, botou para a área, subiu de cabeça, joga, tirou. O Xuxa ficou com a sobra no fundo. Acompanha o Daniel Borges e bota a bola ali no fundo, é esse canteio. É o Xuxa para a cobrança do lado esquerdo. Olhou aqui o Jô para o banco reserva, pediu o tempo. Olha a cobrança do Xuxa. Olha a bola do outro lado para o Jô. Subiu de cabeça errado, a bola vai jogar para o Francis. Tem que segurar a bola, o Botafogo vai segurando a sua vaga na Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Augusto Ramos, Ângelo. Já solta a bola no meio, para o Wesley. Wesley solta a bola do lado esquerdo para o Xuxa. Ricardinho. Marcação do Daniel Borges, ele fecha no meio. Botou para o Wesley. Para a tabelinha para o Ricardinho. Tentou o passo, bateu no juiz. Pediu até desculpa. Olha a bola do Sandoval para o Xuxa. Botou no meio, fechou. Cai do Ruane, via. É o sufoco, é ataque contra a defesa. Olha o Sandoval. Está chegando, bateu a bola de viola e o João pode marcar. Tira de qualquer maneira ali o Rodrigo Thyssen. O jogo ganha uma gramaticidade tremenda no final. Vamos chegando a 43. Xuxa para o Wesley. E joga a bola pela linha de fundo. Momento realmente de muita tensão no estádio Anaclato Campanella. Ricardinho fez a jogada aqui com o juiz. Se atrapalhou e pediu desculpas. Tabelou com o juiz. Tabelou com o juiz. Momento agora ataque contra a defesa. Vai com tudo o São Caetano. Agora como é valente esse time do Botafogo. Que cresceu muito. Não fez a campanha que fez o São Caetano, o Botafogo. É uma campanha bem inferior realmente na primeira fase. Mas no mata-mata. Está sabendo fazer o mando. Está sabendo valer o mando de campo em casa. No Santa Cruz. E fora de casa são agora 10 leões em campo. Muito valente o time do Botafogo. 44. E inclusive ali o Marcelo Veiga. Pediram ali para ele ficar quieto na parte técnica. Na sua área técnica ali. E para o banco de reservas. O ato da partida o senhor Tiago Duarte Peixoto. Olha o São Caetano. Olha o Bruno Recife. Botou na frente. Pro Jô. Caio Juan não dá espaço pro Jô o jogo inteiro. Faz um partidaço. O zagueiro do Botafogo. Sim, Priscila. Cinco minutos de acréscimo aqui pra São Caetano e Botafogo no Anacleto Campanella. Cinco minutos era tudo que o São Caetano queria. É que nada queria o Botafogo. Olha a bola no meio. Projou. Olha a bola tirada. Cinco minutos a mais, hein? Vamos até cinquenta. É no sufoco do time do São Caetano precisando do gol. Botafogo se segurando. Bruno Recife no meio. Wesley. Fugiu da marcação do Dudu. Tenta a posse de bola. Dudu acompanhou. O Júnior Alves virou centroavante. Está ele e o Jô lá na frente. Só o Sandoval atrás aí. Olha que jogado do Francis. Pode ser aquele gol. Olha o trabalho do Francis. Zivadinho tentou. Vai ficar com a bola. Bateu o cu, Dudu. Goleiro Saulo saiu com tranquilidade. O Francis fez jogada individual. Olha a bola. Dudu. Bora pro Xuxa. Bola na frente. Lado esquerdo. Chega de novo o time do São Caetano. Bola no meio agora com o Ricardinho. Abre espaço do lado direito. Quem pede e recebe é o Ângelo. Ou vai jogar na área ou vai fazer a jogada individual. Balançou o corpo. Pintou o cruzamento. Estou no segundo. Está atrado. Novamente o Nené que atirou. Agora com falta. Do Júnior Lopes. Que está lá como atacante. É muita emoção porque estamos aí faltando quatro minutos. E defesa e ataque. Acho que aconteceu de trinta pra lá. Depois dos vinte e três a expulsão do Vitinho. Sete minutos depois. Só deu ataque contra a defesa. O São Caetano contra o Matafogo. O time brioso do Matafogo. A sua torcida lá aí. Fazendo aí. Subir fogão. Subir fogão. Subir fogo. É a torcida do Matafogo. Nessa subida, nesse sufoco. O Francis fez essa jogada individual. Você já conferiu aí. Ele não aguentou mais a chegada. Atrasou a bola pro goleiro Saulo. Tá ganhando tempo o time do Matafogo, logicamente, pra dar uma esfriada no ímpeto dos jogadores do São Caetano, hein, Claudio? O time tá esgotado, né, Borges? Ninguém fica, né, sai imune de uma marcação. Nós falávamos isso no primeiro tempo. Será que vai aguentar os 90 minutos? Você, como sempre, é lúcido e sabe tudo de futebol, né? Você salientou isso e a gente falou na primeira etapa, porque... Mesmo sendo uma marcação que você colocou, até uma marcação pulsou numa marcação... Exatamente, meia pressão, isso aí é. Mas mesmo assim... Mesmo assim, foi intensa, porque tem que ter fôlego. Um campo que não conhece, não tá acostumado. E o São Caetano imprimiu o ritmo, ainda mais depois, né, Borges? Que fica aí a equipe do Matafogo com um homem a menos. Então, tá sentindo o cansaço, tá sentindo a pressão, faltando poucos minutos. A gente sabe que as quartas de final é a verdadeira decisão da Série D, que o que vale, né, é a classificação. O grande objetivo de todos. Então, agora, nesses minutos finais, só faço uma crítica ao São Caetano, volto a fazer. Demorou muito pra ser uma equipe mais agressiva, uma equipe mais insinuante, impetuosa, em busca do resultado. Acho que demorou muito pra fazer essa pressão que ela tá exercendo. E vai ficar com um jogador, dois jogadores a menos, o Vinti tá expulso. E acho que é o Mirita que tá lá. Não, Mirita não, né? É outro jogador que tá lá, não sei se é o Daniel Borges. Não é Cera, não, né? Não é a Chalada Cera, não. Ele tá lá mesmo. Tá lá sendo atendido e vai ficar com menos dois agora em campo, o time do Botafogo. 48. Vamos ver o tempo que ele vai dar. Mais de acréscimo ou não, o hábito da partida, o senhor Tiago Duarte Peixoto. Ele deu cinco, estamos com 48. Teve a paralisação por aí também, no atendimento do jogador do Botafogo nesse momento. Olha o Xuxa. Bola com Arthur. Vem chegando, botando a bola pro Wesley. Dominou, girou. Pra cá, pra lá, achou espaço, bateu em cima do Dudu. Bola subiu pro Xuxa, bate de primeira. Bora no Rodrigo Tinsen. Botou o Bruno Recife, lançou na área. Chega lá, tira Caio. Borges. Mais dois. Quanto mais, a bola na grande área do time do Botafogo. Cabeçado de outro lado. Era pro Sandoval. O Neneca tirou. O Neneca salva o Botafogo nesse momento, você quer ver. Bola pra área do Júnior. Júnior Lopes pro Sandoval. Sim, Priscila. O tempo de acréscimo. Mais dois minutos depois dos cinquenta minutos. Vamos a cinquenta e dois. Olha o Xuxa na cobrança de escanteio fechado. O Neneca tentou. O Neneca tentou. nada, tem onze jogos, sete vitórias. O Botafogo na mata-mata. Tá mostrando que é mais time. Olha aí, vamos chegando a cinquenta. Mais dois foram dados pelo Thiago Duarte e Peixoto. Olha o São Caetano. O Neneca segura. O Botafogo a dois minutos na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O São Caetano ainda tenta a pressão. Tenta o último gás. Tenta o último suspiro. Olha a bola do Esleyn. Pro Saulo. Já sai jogando com o Arthur. O torcedor do Azulão vai junto. O torcedor do Botafogo tá preocupado. Nazaro aqui mancado. O estádio Anacleta ou Campanella. Olha o Xuxa. Wesley. E a arbitragem marca apenas o tiro de meta a favor do Botafogo. Tá aí. O árbitro. Da partida, o Thiago Duarte e Peixoto. Tá aí também ele. Marcelo Veiga. Olha o Bruno Recife. Nesse momento, o quarto hábito vem aqui e dá uma bronca aqui nos jogadores, nos reservas do Botafogo. Todos fora do lugar aqui. Olha a bola na área. Olha o jogo. Bota a bola pela Anila e fora da direita do Neneca. Há um minuto. Jogadores do Botafogo. O Banco de Guerreiro, o Marcelo Veiga também. E o jogador do Botafogo continua sendo atentido atrás do gol. Impressionante. Impressionante. 11 jogos cada um. 5 vitórias pro Botafogo. 7 pro São Caetano. 26 gols a 16. São 10 gols a mais que o São Caetano fez. De nada tá adiantando. Precisa de um gol. Botafogo muito valente com 9 em campo. 9 em campo. Agora olha o Chucha pro Jô. Ajeita em cima do Dudu. Tenta ficar com a bola. Perde. Lançamento na frente. Vai terminar a partida. Olha o Sandoval. Bota a bola pra Anila do Botafogo. Chega. Cai. O Juan tira. Termina. Apita pro centro gramado o Thiago Duarte Peixoto. Termina o jogo. Vibra o Marcelo Veiga. Vibra o banco de reserva. Vibra o Botafogo. Consegue o empate depois do primeiro jogo. Sobre vitória de 2 a 1 no Estádio Santa Cruz. O Botafogo de Ribeirão Preto. O time da Pantera. A Pantera da Mogiana está aí. Na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Parabéns. Parabéns ao Botafogo que conquistou esse empate. Depois de uma bela vitória em seu campo. Parabéns ao Botafogo. Vamos tentar a Priscila. A nossa Priscila Sestari. Daqui a pouquinho vamos a Priscila Sestari. Que vai trazer muito mais pra gente durante a programação. Vem aí. Windec. O preço da missão. A novela no horário que você pediu. Oito e meia da noite. Sempre. Mas hoje. Logo depois desse jogão de bola. Botafogo 0. 0 São Caetano. Deu Botafogo na Série C. Série D. É aqui na TV Brasil. O que você pediu? O que você pediu? Esse programa não é recomendado para menores de 12 anos.